Primeiro ato que eu faço é jogar fora a besta do Matheus. Já foi, já joguei. Foi pro lixo. O que vocês acham desse meu ato? Eu acho bancado. Eu não vou fazer isso, eu tô brincando. Vou usar muito essa vez. Eu vou... Eu vou interpretá-lo, né? Então, Nikos, o que eu tô falando aqui pro Aero é justamente isso. Essa música não é da Bond. Essa música é de 2013, velho. De um grupo de forró. Quem vai querer a minha periquita? A minha periquita e a minha periquita. É poético isso, é poético. Tá, o que a gente tem que fazer aqui agora, caro amigo? Vamos embora, a gente acabou de fazer a dúvida. Vai ao posto. Eu tenho que voltar, eu vou dar fast travel. Inclusive, parece que eles arrumaram fast travel. Tinha um problema que dava antes, tipo, qualquer um de vocês estivesse se mexendo, eu não conseguia dar teleport. Falava que o personagem estava ocupado. Aí travava a minha visão no mapa e não conseguia fazer nada. Meu Deus, eu vou matar o personagem do Matheus. Se matar é game over? Se morrer, qualquer um de nós sim. Ah, daí eu não gostei. Não dá nem pra dar um sustinho? Não, não dá. Mas não é essa que fala de padre? Não, a do fórum fala de padre, não. Padre? Não, o da Juliana Bond que fala, que vai dar pro padre não sei quem. Oxi. Eu não vi a letra inteira daquela lá. Não sei se fala, eu só lembro desse refrão. É, é isso que eu falei, né? A música é poética, Zang. A fala do Michel Teló, a fala do Lua Santana. É, ela adicionou umas falas na música, mas aí o conceito geral... Totalmente autoral, né? Totalmente autoral. Mas é igual aquelas músicas de... Que vem da gringa, assim, sei lá, com o ritmo, aí chega no Brasil, os caras só pegar dois e faz em cima. Sim. Tipo o que o latido fazia. V-Rising. Deixa eu ver se o jogo v-Rising aqui. V-Rising, né? É meio um diablo da vida. Nossa, legal. V-Rising. MMRPG ou RPG? Acho que mais RPG. Tá, depois eu vejo. V-Val entreposto... Aqui a gente pode dar festa também, né? Tem alguma coisa pra entregar aqui? Aqui não tem nada pra entregar no entreposto, né? Então se a gente tem que ir até o entreposto, aqui a gente precisa ir, né? Não, qual é o entreposto? Então fala. O entreposto que em cima pediu pra você... Ah, não, é do mapa, é fechado. É no mapa, fora. Rainha das Lias, desvenda de mudança, plante os documentos da instalagem, invasão para Rose, Rose pediu que você faça uma invasão e um entreposto. E eu teve até o pântano. Isso, então vamos ao pântano. A gente não tem nada pra vender aqui, não? Ô, tem um monte de item mágico aqui. Vamos lá para o entreposto, venda então. Tá. E tem um monte de item mágico. Acho que ela pegou uma música e mudou algumas coisas pra gerar polêmica as pessoas falarem. Ah, com certeza. Deu certo, né? Porque mesmo não querendo, você sabe que alguém fez uma música de periquitas. Ah, o cara respondeu o negócio lá da miniatura? Nem vi, velho. Vê se funciona, depois me fala. Porque, meu, eu fiquei muito frustrado. Pegar as miniaturas do Warhammer bonitinha, causando RPG, aí tem tipo uma base quadrada, né? E o modelo em cima. Só que aí eu colocava um fogo e o negócio não revela, velho. Anel de visão no escuro. Quer dizer, na verdade ele revela, não tá escondendo. É, eu tô com uma massa preparada aqui. Ninguém usa massa, eu vou vender. Anel de visão no escuro. O Matheus tá carregando tudo aqui no negócio dele, cara. Tem uma armadura. Armadura de coro. Por que ele tá carregando uma armadura de coro? Por que eu tô com um machado sublime aqui? Por que ele tá com armaduras de placas? Eu não tô entendendo. Machado Grande Orque. É pra encantar? Meu Deus, a gente tá muito rico, né, velho? Agora que eu vi. Deixa eu dedicar um monte de coisa aqui, peraí. Anel de essência frio. Nossa, a gente tá muito... Por que a gente tá tão rico? A gente pegou 10 mil na Doom lá, velho. É verdade. Manopla do poder do Ogro. Machado mais um. O dele é Machado mais um já. Machado Grande mais um dele. Tá, muita calma nessa hora. Olha, tem um anel que reduz dano de fogo e de... Não, é dois anéis, né? Um reduz dano de frio pela metade, outro de fogo pela metade. Espada longa mais dois. Alguém quer essa espada? Um de oito mais dois. Anel de resistência dano de frio? E fogo também. Tá, Mag, você quer essa espada? Tá, eu vou passar pra você. Calma aí, deixa eu só... Zang, eu sou... Eu não preciso de redução. Acho que redução dá pra dar pros tanques, né? Vou passar um pra Mag e um pro Matheus. A Mag já tem redução de fogo, eu acho, porque ela tá com a linhagem dracônica, né, Mag? Você não tem isso. Acho que deixa pro Matheus, então, né? É, é que eu não tenho certeza. Então eu passo pro Matheus aí, ó, essa daí. E o de frio fica com você, Mag. Tá, o Matheus, você deu um anel de redução, beleza. Tem que vincular ele aí depois. Acho que ele não precisa... Ah, não, tem. Eu acho que ele não pode vincular mais, Pia. Não? Nossa, ele tá com 3, eu acho. Ó, periapto, a prova de veneno. Imunidade, a condição de, tipo, envenenamento. Cinto da força do gigante, ele tá usando já. Recar vínculo. Ele tem muita coisa. A gente tá ganhando muita coisa, velho. Ali, escudo mais 2. Escudo mais 2. União é o nome da espada, velho. Arma marcial lendária. Espada longa. A espada precisa de vínculo, que porra é essa? Então, tem muita coisa de vínculo, porque aqui, ó. Porra, não, olha essa espada aqui, Jorim. Ela dá 1d8 mais 2. Se for versátil, ela dá 1d10 mais 2. E adicional, se for um construto ou um elemental, ela dá 3d6 a mais. Caramba, velho. Vale 4.500 essa arma, velho. E ela é arma de uma mão ou duas mãos? Uma mão. É sua espada isso aqui, velho? Por que tá comigo? Vem pra agora, pra uma inventada. Ué? O Matheus tem colar? O Matheus tem um pirápido da vida que dá imune à doença. Você tem colar? Eu tenho o colar dos encantamentos. Mais encantamento. Mas esse colar, o que você tem de colar aí pra dar pra ele? É um imune à condição de envenenamento. E não sofre dano de veneno. Cara, esse daí deve ser melhor do que esse da doença, né? Precisa vincular esse? Também. Porra, cara. Tudo precisa recular. Vincular? Ó. O Matheus tá com uma luva de captura de projéteis. Pode usar uma reação pra reduzir o dano de um projéteis. Isso é muito bom pra ele. Braceletes faiscantes. Conferir cintilar à vontade. Tirei dele. Não vai mais usar isso. Porque aqui tem um cinto da força do gigante. Força do gigante. Ó, Meg. Essa luva aqui é pra você. Deixou sua força em 19. Sei que você tem 18. Vai mudar nada, mas... A Meg tem quanto de força? Ela tem 18. Ô, Meg. Vou te dar aqui esse cinto. Vou te dar esse cinto porque esse cinto aqui... O Matheus já tem 21 de força. E esse cinto não serve pra ele. Ó, pega esse cinto aí que eu passei pra você. Então, mas ele tava com 21 de força por causa de um desistir aí, se eu não me engano. Não. Pior que não, cara. Tá com 21 de força mesmo. Tinha alguma coisa que tava aumentando a força dele. Que eu lembro que eu tinha até dado um item pra ele. Né, esse cinto aí não? A força do gigante não tava nem vinculado com ele. Ele tá vinculado pelo hábito da vida. Que é o colarzinho. As luvas e captura de projéteis que eu acho legal ter pra ele. E o negócio cintilante que agora eu tirei e vou colocar o anel. Porque eu prefiro muito mais ter resistência do que um anel que dá visão pra todo mundo, entendeu? Justo, né? Justo. Noite, Veditaph. Como é que cê tá, Pia? Cintilante não requer vínculo. Requer sim, olha aqui, ó. Tá escrito ali, ó. Inclusive, tá vinculado nele aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse item está vinculado a Grombringal. Grombringal. Armas simples. Esse machado mais um é seu também, Meg? Tá namorando, Veditaph? Aí sim. Que massa, Pia. Parabéns. Você tá curtindo? Aparentemente é de arremesso. Você tá usando ele? Pra vender? Então tá bom. Você não vê no escuro, né, Zang? Nem eu. Acho que não. Cara, eu vou colocar o anel de visão no escuro em mim, Zang. Porque pra acertar a distância sem visão no escuro fica complicado, tá? Eu fiquei com o anel de visão no escuro. Anel de criação. Fazia um tempinho que não vinha aqui. Como tá o joguinho? Esse joguinho tá muito bom, Vigi. Você tá feliz? Aí sim. Isso que importa, né, velho? Parabéns pelo seu namoro. É o que o cara falou, Zang. Seleciona a ferramenta de anexar, assiste o ícone para a ferramenta superior. Seleciona a base e arrasta pra fora o que eu fiz pra mesa. Aí gira a figura da base e já funciona. Ah, vou tentar depois da live, então. Eu não tenho proficiência, Meg, pra usar o escudo. Mas ele é igual o meu, mais dois. Nossa, comandar dois personagens é chato, hein, Zang? Não é não? É. Imagina a quatro, hein? Nossa, jogar isso aqui sozinho é difícil, cara. Tá, eu tô vendendo umas coisas aqui, ó. Machado grande de orc. Ele não vai usar mais aqui, ele tem um machado melhor. Não é nem preparado, nem nada. Acho que ele pegou essas coisas aqui pra vender, né? Ele falou antes. Ah, vou pegar pra vender e aproveitar aí. Provavelmente um monte de coisa que tá aí que não é preparada é pra vender. Pode passar aí. Eu vende você mesmo. Armadura de placa, minha armadura, armadura de couro, escudo sem nada. Broche de prata, pingente de pedra preciosa. Ficar sem energia faz parte do apocalipse, Nicolas. Já que você ia jogar zumbóide, não precisa se preparar. Cara, zumbóide é muito legal. Tá. Ah, nem a pau, puta. Tá, deixa eu ver essas paradas aqui. Não, 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 não. O que foi isso aqui? Não, não funciona não. Pra vender os lixos aqui. Ah, tá. É que eu não consigo mexer em nada. Malho magnífico, 2d6 mais um. Pode ser mágico esse, hein? É, mais um é mágico já. Ah, ele já tá com mais um. Fala, Nicolas. Mas é de uma mão só esse daqui. É, duas mãos. Talvez eu quero malho. Vem de tudo. Eu já joguei bastante o zumbóide. Gosto muito. E aí, Matheus? Eu vou matar teu personagem, Matheus. Acredita? Toma seu malho. Opa, quase que eu te passando agora. Toma seu malho, Meg. Eu tô vendo todas as coisas que você não usa pra nada. Ah, outra coisa, Matheus. Acabei de vender tua balestra pesada magnífica. Tá indo pro saco, tá? Só pra... Pra você nunca mais puxar uma besta na minha frente. Nunca mais na... Ele mandou um ok. Não, eu não vou fazer isso pro personagem. O cara mandou aquele meme do ok. É triste. Eu compro de volta. Comprar nada. Eu não tive o do preço ainda. A gente não permite você comprar de volta. Fica no NPC. Compra nada. Ô, louco, se for jogar online... Eu tô jogando... Eu já joguei a build nova, Nicolas. Tô vendo umas coisas aqui que eu não vou usar. Que tá aqui. Por confusão, não vale a pena usar. Ela é cromática. Talvez agora valha. Enfeitiçar a pessoa. Permita a perdição. Conjura a perdição. Legal. Começamos de comida. Eu não tenho nenhuma ração em mim. Que bom, né? O Matheus tem 10, 11... E o Heori também não tem nenhuma. Então a gente tem 11 ao todo, eu acho. Manopla do poder do ogro. Por que eu tô com essa manopla do poder do ogro? Por que você tá? Não sei. Eu tô com a manopla do poder do ogro aqui. Rá, rá, rá. Deixa eu ver aqui. Eu uso manopla? Eu não uso manopla. Vou ficar fartão aqui. Tenho 8 de força. Nunca mais vou cair pulando. Precisa vincular? Precisa vincular. Tudo precisa vincular nesse jogo. Vantagem teste de descida. Eu prefiro ter força ou vincular. Hell, e esse corte de cabelo? Qual corte? Quantos graus negativos tem em Curitiba? Hell. Alguns. Pra eu poder descansar rápido, você vincular e fala aí. É o que eu tô pensando aqui, Zan. Eu tô com um certo problema nesses itens aqui, cara. Qual item? Ah, tudo precisa vincular nessa carninha, isso aqui. Vantagem teste de destreza e desvantagem teste de sabedoria. Vamos tirar essa capa aí, porque eu prefiro ter força. 4 graus no interior de São Paulo. Que frio desgraçado. Isso daí é foda também. Eu tô... Vou jogar tudo isso aqui pra cá. Tô organizando os inventários aqui. Pode ser que eu saia correndo pra pegar meu jantar daqui a pouco. Cara, se você sair correndo, pegar o seu jantar daqui a pouco, avise. Não vai dar porque eu vou ter que sair correndo. Justo. Acho que eu vou jogar uma espinha aqui no meio de todo mundo. Tá, Zang. Tá. Vamos dar um descanso rápido imediatamente. Descanso rápido. Eu não sei quantos graus tem aqui. Está aqui. Tá. Vamos com calma. Vou remover essa jossa dessa capa. E vou vincular isso daqui. O Matheus. O Matheus, ele vai vincular o dano de frio reduzindo a mentale. Matheus... Ué? Ele atingiu o limite máximo. Desse descanso. Não, beleza. Não era o Matheus com o de fogo e a Mega com o de frio? Porque a Mega já tem essência fogo. Eu acho que eu fiz ao contrário, então. Tá. A gente desvincula e vincula de novo. Vai lá. Descanso rápido de novo. Isso. Uma bagunça esses negócios. Ó, o Matheus... Propriedade do... Tá. O Matheus ficou de frio... Ai, o Matheus é o de fogo, pô. Matheus ficou com o de fogo e ficou com a luva do projétil lá. Uhum. E agora aí eu fiquei com o Perápido do Encantamento, Manóculo do Poder do Ogro e tem mais alguma coisa que eu não lembro. Ah, isso daqui, ó. Visão no escuro. Anel de visão. Por que não posso ficar com todos? Conquista alcançada. É uma pergunta válida. Essa união é muito boa, velho. Tô até pensando em ficar sem escudo pra ficar usando essa espada, mas eu quase nunca bato milífero. Quando bate você morre, né, tipo... Ou eu tô na forma de bicho, então não influencia nada pra ver. Tudo vinculado? Vamos ver se tá tudo vinculado. Matheus tá com três vinculados. Não sei se eu posso usar uma marcial, deixa eu ver. Tá, o Matheus tá com... Que desgraça. O Matheus não ia ficar com um colar diferente? É, eu não posso. Clava, daga, darda, zagaia, massa, bordão, cemitarra, lança... Acho que eu vendi o colar do Matheus, cara. Que colar, mano? Um colar que a gente ia dar pra ele. Ah, não. A gente tirou o... Tá. Aqui agora ele é imune a envenenamento e eu tirei o pirápido da vida dele. Vamos ter que dar mais um descanso rápido. Mais um descanso rápido. Ah, Zang, eu tô... Só dá pra vincular uma vez. Isso é meio meme, né? Eu não faço as regras, não. Ele é apto a prova de veneno pra ele. Já que ele agora aposentou a besta dele, né? Agora nós temos um tanque, time. Confia, um tanque com machado duas mãos. Agora que eu vi. Eu tenho 52 de vida, você tem 51. A Meg tem 82, Matheus tem 81. E agora chupa que eu tenho 19 de força. Eu posso carregar o mundo aqui, Zang. Você colocou no... Coloquei na Sorcerer? Meu Deus. Eu coloquei porque todo mundo tem força. A Meg tá com 21. Ah, você tá com 14. Quer ele? Quer ele? Eu tô usando o negócio aqui de abrir fechadura. Mas se quiser... Eu acho que não influencia meu dano. Eu acho que não influencia, meu. O meu bichinho, ele bate fixo. Tipo, por exemplo, aqui. 1D6, 2D6 mais 3. Não tem nada a ver com a minha força. Pode ficar. É, e pra você... É que você não tem mais slot também, né? Não, então eu tô usando esse negócio de abrir fechadura. Aham. Tá, pode dar fast travel, então? Ah, Helden pula a dor agora. Sim, pode dar fast travel. Ô, louco. Muito obrigado pela inscrição aí, Veditáfria. Um aninho. Parabéns, velho. Parabéns para nós, Vedit. Parabéns. Faça aí. Faça uma resenha do que você achou desse ano seguindo esse canal maravilhoso da Twitch. Peraí, vou pegar meu negócio. Dia 2. Hoje, dia 18, 1.700 casos novos. Do quê, velho? Hoje, dia 2... É, hoje, dia 18, dia 2 do 5. 501 casos novos. Do quê? Do... Do... Do Covid? Do... Cara, milão a mais, cara. E aí, pra onde a gente vai? Hum... Olha, nós temos que... Creposto? A gente pode ir para o Pântano, para o Golem. Procrar os gigantes desaparecidos. Tem dois entrepostos e tem também... Ah, a gente tem duas missões do Pântano. Um é a Griad e o outro é encontrar os gigantes desaparecidos. O entreposto é mais perto aqui também. O entreposto é mais perto? Dá pra fazer o entreposto, então. Vamos fazer primeiro o entreposto. Resolvi, terminou de criar. Aí, aí sim, hein? Ah, já tinha uma. Essa aqui é só pra vender, mesmo. Ah, vamos aproveitar. Pera aí. Criação. O que dá pra gente criar? Ih, meu Deus. Salve, anjo. Encontrar um anjo perdido tem. E aí, anjo. Faz tempo, hein, que você não aparecer. Como estás, muchacho? E esse ciclo, pina tua cara? Future, man. Pô, hoje é o dia de reencontros, Lang. É que você cantou o sucesso aí de 2013. É, com certeza. O algoritmo notificou todo mundo que eu tô online. Estou muito vendo. Eu fiquei uma fã da Juliana Bond online. Eu tenho que... Juliana Bond. Pera aí, pera aí. A gente vai ter que bater em todo mundo. Tá. O introposto é igual o outro, né? Aparentemente... Os introp... Não, tem esse... Não, tem esse espaço aqui, ó. Dá pra gente passar pela direita agora. Pera aí, por que eu fiquei pesado? A quadra armada... Segura com o Matheus aí, porque ele aguenta. Uhum. Tá, como faremos? Vamos ver os nossos inimigos. Arqueiro, vigilante, calouro, arqueiro... Apoia uma abordagem pela esquerda ali, hein? Eu também apoio uma abordagem... Esse introposto parece ser bem mais fácil, né? O problema é esse cara... Como é que pinga? É um out? Out. Out click. Esse cara aqui... É ótimo. Esse cara aqui... Ele vai ver a gente, eu acho. Ele vai pra lá esquerda. Zang, ele só vai ver a gente se ele... Vai ver a gente. Faz sentido pra você? Pouquinha. Boa. Talvez ele não encontre... Ih, tá vindo aqui, tá vindo aqui, tá vindo aqui, tá vindo aqui. Não, eu tô ficando no mapa aqui, ele não vai ver aqui. Cara, eu não vou arriscar. Eu já tô aqui, não dá pra voltar. Confia que aí eu acho que ele não vê. Mas é porque tem que lembrar que o campo de visão dele, tipo, deve vir até que assim, ó. Como bolinha, sabe? Não, não olha pra cá. Isso. Vai, agora acho que dá, acho que dá, acho que dá. Não, espera ele passar da torre, espera ele passar da torre, não! Vai, 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 confia, confia, confia. Hã? Quase. Deu boa, deu boa, deu boa. Espera, sobe, 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 sobe. Stay away. This area is forbidden. O que é que ele tá vendo aí? O cara tá gritando, hein? Eeeh, meta jogo. Esse cara aqui deu um meta jogo, hein. A gente pode ficar aqui e já caiu lá dentro. Essa área é forbidden, mesmo para você. Cara, não tem... Eu acho que seria bom, eu vou subir com o Matheus aqui, ó. Cara, espera, acho que seria legal o Matheus ficar embaixo. Tem pouca gente aqui, velho, parece. Então, também acho que vai ficar, vai ser de boa, hein. Eu posso ficar aqui embaixo, sobe você, Matheus e a Meg lá. Eu cuido do cara que tá vindo aqui. Três lá em cima, eles não vão nem chegar até a gente, eu acho. Vai logo, eu tenho que startar aqui. Tá, eu tô indo com o Matheus e olha só, Matheus, peguei a tua besta. Pode, o cara tá vindo. Pode. E zoei a Meg aqui. Morra, criatura maligna do mal. Espinhos peçonhentos. Boa. Quase matou. Aí já dá pra pegar tudo que tem high ground. Aqui, eu vou pegar lá, porque sabe como é, né. Toma ali. Você não tá bloqueando o caminho aí, não? Não, não tá. E ficou escondido ainda, dá pra usar surf de ação, né. Dá. Não sei o que que faz, eu só sei o que ele usa. Passou pra ter uma bônus. Deck. Tá, agora me encontraram aqui, hein. Me encontraram, time. Deu ruim. Vamos vir pra cá. O cara lá embaixo tá usando percepção pra achar você? Pra achar você. Fôlego extra, recupere vida, tá? Manga verde, vai lá, manga verde. Pensei que a gente ia ficar esperando eles lá em cima, Meg. Por isso que eu peguei a besta com o Matheus. Porque não faz sentido a gente ter high ground e não aproveitar, né. A ideia era tacar o backline dos caras mesmo. Ah, é? É, pô. Ah, então tá bom, então. Olá, olá. Olha lá, eu escalando, pulando. É muito mais fácil, né. Sabe por que que é mais fácil? Uma semana na academia, né. Eu fui pra academia mesmo. Conjurar magia. Fez engachamento pro meu urso. Isso é verdade, né, cara. Vamos usar o meu famosíssimo raio-crasante. Cara, tem magia nível 4, na verdade, hein. Banimento, banho uma criatura de volta origem. Não confusão. Faz uma criatura se comportar de maneira não, invisibilidade é maior não. Então é isso aí. Como nível 4, com magia de gem nada. Acertar este senhor. Dá pra acertar este senhor, não. Só tem dois. Ih, tem poucos senhores aqui, né. Dá pra usar esse senhor também. Vamos torcer pra que acerte. Ai, eu fui caçando. Tchou. 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 Não matei. Fui encontrado. Sabe o que é o pior? O pior de tudo de... De frio. São os pés, cara. Extremidades. Meias. Não adianta, cara. É o ruim bruto. Eu sou brutíssimo. Um menos inimigo. Blau, blau, matou o dele. Tem um arqueiro perdido em algum lugar aí. Tem? Não, pô. Ah, é ali atrás, ó. Vou lá, vou lá. Ah, sim, sim. Eu sou uma feiticeira, vegetar. Uma deusa, uma louca, e uma feiticeira. Toma, oito de dano, ursinho. Ursal. Ah, aí não, né. Agora eu tenho que ver que tem uma escada aqui, ó. Ai, tomei uma frechada lá em cima. Eu vou tentar acertar um emaranhar aí nesses dois pra vir à vontade, né. Ai. Não precisa ficar usando imprudente. Não sei se vai ter visão daqui. E não serve pra taticracia exatamente, anjo. Deixa eu ver. Acho que não vai precisar não, Zang. É, mas pra ganhar um dado de vantagem mesmo. Eu vou tacar lá embaixo agora um estouro. E se a Mag não matar, né. E se a Mag matar o Vigilante, eu vou tentar matar esse arqueiro. Boa, lobinho. Quebrei o jogo, hein. Por quê? Se eu andar e me transformar, eu ganho um movimento bônus. Corra, Matheus. Corra, larga essa besta. É muito mais fácil pular do que ir pela escada, né. Bom. Pode ser que sim, né. Vá, Luciel. Mate todos. O anjo falando nisso em julho. Julho olhou. O Nordeste é muito triste. Hoje é extremamente quente, só rachando ao frio de quebrar a bunda. Viva o aquecimento global. É isso aí, cara. Eu acho que quando o sol explodir, todo mundo vai sentir calor. Eu falei pro Zang esses dias, por que eu estou estudando se vai ter o apocalipse, né, cara. Estudando direito. Por quê? Eu não posso estudar esses dias no apocalipse. Eu nunca poderia estudar direito, né. Ah, não. Você não vai falar que você não faz as coisas certas. Hum? Você não vai falar que você não faz as coisas erradas. O que é fazer as coisas erradas? Não estudar direito. Não, porque sou canhoto mesmo. Nossa, pior do que eu imaginava. O miserável é o miserável. Não. Eu estou namorando com... Aureola no dedo? Tá com aliança? Foi preso pelo Sauron. Sim. Eu enrolei a Tatiana pra comprar aliança. Quando a gente foi comprar, ela comprou uma roda de caminhão pra colocar no meu dedo. Caralho. Cara, era muito grande, velho. Minha aliança do namoro era muito grande. Aí pra do noivado eu aprendi, né. Pra do noivado eu aprendi muito. Eu comprei uma bem fininha. Daí era ouro, né, cara? Você acha que eu ia deixar... O ouro não dá pra brincar, não, cara. Senhorita Anja me prendeu logo com aliança. Exatamente, cara. Aí é complicado, hein. Olha lá. Matei o cara lá de baixo com 24 danos. Ficou só o cara de cima. Vai meter ele e flash em mim agora. Vamos bloquear a escala pro cara não meter um parkour. Senão ele fica bem aqui e você nunca mais corre ele, né. Eu já tô esperto nessa estratégia dele. É capaz dele escalar ele. Fila lá, pô. Cara, é muito sacanagem com a Meg naquela hora. O surto de ação é uma vez por... Ih, fugiu. É, se usa uma vez, depois só recupera num descansulão. Vai ser bom. Errou, errou. Errou, errou. Errou os dois. Ficou em choque o cara lá. Será que o Mateus consegue chegar até lá? Acho que o Mateus não. Talvez a Meg sim. O lobo anda mais que o urso, Zang? Anda, né? Anda. Legal. Derrubou, derrubou, derrubou. Caiu. Caiu, boa. O Mateus não chega lá, velho. Disparada. Com disparada, ele chega. Eu confio no seu potencial manga verde. Entrou em fúria. Tá puta. Olá, arqueiro. É, é. You are deaf. Putz, será que eu alcanço o cara lá? O arqueiro do domínio? Acho que se eu conseguir chegar nessa plataforma daqui. Daqui de cima. Tem que dar disparada. Dispare. Agora eu tenho força. Eu pulo tudo. Olha lá, olha lá. Caralho. Ah, quem te viu, quem te vê, hein? Sable. Por o momento, esqueci meu nome. O ursinho tá ligado. Só com disparada vai alcançar lá. O urso bloqueando a entrada. Pode ser que ele vá pra escada agora, hein? Vamos ver. Ah, não vai, né? Caramba, você errar o urso é muito incompetente. Não fugiu. Não. Vazang. Por que ela tá com... Ah, porque você tá perto do carro. Tá queimando. Aham. Cara, o Matheus nunca vai chegar aí, véi. Então só passa, a gente mata. Uhum. Piu. Ih. Aí também eu abusei, né? Nossa, deixou um ponto de vida. O cara vai tentar correr, eu confio. Olha que filha. Nossa, eu uso o fôlego. O cara é um maldito, né? Um maldito? É, um maldito. Ô, louco, Ramon. E aí, cara? Como é que você tá? Muito obrigado aí pela inscrição, velho. Não aguento mais. Grande, Ramon. Miserável, miserável. Como é que você tá, Ramon? Contei pra nós. Hoje eu cantei Juliana Bond aqui. Qual é que é a bonde do forró, na verdade, né? Apareceu um monte de gente hoje. Até cantar mais vezes. Bão também, cara. Bão também. Cara, eu vou... Bora, vai. Acredita que eu não consigo usar o que eu queria usar. Eu queria fazer uma explosão, tchacabum, ali. Pulo daí, cadê a Forza 19? Toma, ali. Errei. Tô tentando, tô tentando, tô tentando. O joguinho aí é o baseado em D&D? Aê, finalmente, cara. Boa. O que é? O que é? Você morreu, cara. Não, eu não morri, não. Quem morreu foi o cara. Bom, condição... Cara, ele foi dramático, Zang. Caraca. Ele foi dramático. O cara tava de 4, morreu, levantou, só pra falar... Ai, cara, isso me desapareceu. Tipo Power Rangers, cara. Tipo Power Rangers, cara. Gente, eu não consigo pegar loot. Por que não? Porque eu sou um lobinho. Porque agora... Ah, não. Eu nunca entendi as gameplays dele. Ele tem uma campanha? Tem uma campanha, sim. Ele tem duas, na verdade, né? Desce aí, né? Ele tem duas campanhas. Oi? Desce aí. Nossa. Você me bloqueou. Você não consegue descer? Sério? Peraí, deixa... Ah, pegaram. Peguei o negócio lá. Adaga, pergaminho de escudo. Nossa, o tanto de dinheiro que tem aqui, velho. Ah, manga verde pegou tudo. Pô, eu acho que eu não consegui descer, não, Zang. Sério mesmo? Por algum motivo da vida. Enfim. Ramon, tem dois... Existem duas campanhas nesse jogo aqui. A principal é essa aqui, que é da DLC, né? A gente já trocou aqui, já, né? Acho que a manga trocou para o objetivo. Informe acima, então sim. Aham. Vamos embora. Quer descansar aqui, não? Podemos descansar. Podemos descansar. Você já jogou D.I.D. 3.5 ou 5.0, Ramon? Raymon. Raymon é foda. É, o nome dele é Raymon, aqui, ó. Nossa, eu no grupo, eu tava lá embaixo. Aí é foda. Fiquei aqui 15 horas esperando o meu grupo e lá embaixo. Não faz sentido, né, cara? É que a gente ficou lá embaixo esperando você descansar, entendeu? Chega pertinho, por favor. Pertinho. O negócio fica inolível. Tamo indo. Esse daqui é baseado no 5.0, Ramon. Raymon. Pronto, agora eu tô melhor. Tá, vamos embora. Deixa eu... Pô, eu devia ter visto outra coisa. Eu queria ver a criação de itens aí. Que a gente ter um zíper. Pode ver agora, velho. Então, a gente perdeu 279 horas aí. É, não tinha nenhuma forma que eu conseguisse fazer aqui. E eu preciso de casca de grid pra fazer minha armadura. Pirote de besta. Sable. Cara, eu posso fazer uma poção de cura maior. Estou andando para sair. É muito perto pra dar fast travel. Estou fazendo poção de cura maior e um virote. Confia, Zang? Falhar é difícil. Na poção de cura maior é difícil mesmo. Fazer ela. Posso fazer ver ela? Fazer ela ou fazê-la. Fazer ela. Fazer ela. A gente pode ir para o pântano agora, né? Posso fazer veneno, mas alguém está usando veneno. Eu não usei ainda. Na verdade, eu não uso. Eu fiz uns venenos também, ó. Quer ver? Olha o inventário do Matheus. Tem um monte de flecha de veneno ali, tá vendo? Deixa eu deixar um veneno fazer aqui. E eu... E agora o pântano? Eu tenho um virote de luz. Eu fiz uns venenos também aqui. Ferrão da escuridão. E rota nova, hein? Nossa, eu nem estou vendo. O cara falou pântano, eu estava mexendo em minhas coisas. Ele falou... Eu olhei para um lado, eu olhei para o outro e falei... Ué, pessoal, curou o povo escuro. Ah, não. F. Perdemos. Morremos. Encontramos os fãs de... Simple Plan. Ou ele em X0. Ok. E a fãs de espera... Não curtiram em X0, Zang? Não. Não. Tem que cantar, Zang. Cantar... Quem canta os males espanta. Já dizia a mamãe. Tá funcionando muito bem não, amigo. A gente acabou de ser empolgado. Cara, é porque eles... A gente cantou depois, né? O nome do cara é Umbromante. E eu já tomei seis de dano. Que caralho que é Umbromante? Não sei. Só sei que tem espiões aqui, cara. Eu não gosto de espião. E tem dois Umbromantes. Três Umbromantes. Tá. Ele usa besta também. Uma malescra leve. A minha irmã dá um ponto. Você cantou o Restart. Então é um X0. Bom, então... Ainda pior. Vamos dar ban nela? O cara que não sabe perder, né? Tá. Tem vários Umbromantes. Eu queria saber por que a gente tá nessa caverna. Espera pra ver o próximo. Tá, Mac. Quase matou o cara, já. A gente tá viajando no mapa, Vidi. Você já jogou Pathfinder? É que nem o Pathfinder era o mapa. Mais ou menos igual. Ele tem um mapa que você vai se... Você vai se... Xuxuxuxuxuxuxu... E nele, entendeu? Por que só a Mac não ficou surpresa? Porque eu acho que ela é uma Bárbara. Nunca pega surpresa, talvez. Deve ser a habilidade classe. Oxi, eu tô tomando, hein. Tomei 10 danos já. E aí, galera? Oxi. Quem falou? Sei lá. Pô, eu vou ficar aqui, tá, Zang? Porque... Minestream. Minestream. Minestream não tá carregando. Aí sim, hein. E aí, Breno? Tá certo, tá certo, pô. Vá, Zoe. Faça alguma coisa da sua vida. Hum, calma o que eu tô pensando. Sabe por que ele veio, Zang? Porque eu cantei Restart, cara. Deve ser, mesmo. As pessoas veem, as pessoas brotam. Depois que você canta. Tá difícil de achar um pixel aqui. Não é possível, Zoe, por favor. Aí, isso é massa, isso é massa, calma. Ué, o relâmpago só vai até no andar de cima, ele não pega lá embaixo? Tá pegando o pixel do cara ali de cima, aquele ali, ó. O cara passou do telhinho, foda-o. O cara desviou de um raio, velho. Ah, acontece, Zang. Tem uns três ali em cima, em teoria. Se eles não se mexerem. Acontece, Zang, acontece. Será que você consegue disparar um raio aqui embaixo? Consigo. Legal. Eu acho. Ah, cara. Ah, ainda bem que não foi em mim. Eu vou pro escuro, porque agora eu tenho visor escuro, né? Ah, acho que eles também tem. Oi? Eu acredito que eles também tem, né? Não, eles são elfos, não são? Não, é, sei lá, mago das sombras aí, velho. Não, acho que... Bom. Até o momento, eles não são nada. Eu queria saber se esse negócio do topo da cabeça do Umbromante é o cabelo dele. Ah, vai perguntas, velho. Este ladino é hunt, busca glórias e batalhas. É o cabelo dele, ó, dá pra ver no cara lá de cima. Não, são personagens do jogo, Ramon. Não são outros jogadores. Este ladino é especialista em espionar e matar mestres, abastados. Esquiva sobrenatural. Aparentemente a esquiva sobrenatural dele não é tão sobrenatural assim. Cara, tem vida, hein? Tem. O cara não consegue esquivar de uma baforada de fogo, mas esquiva de um relâmpago, meu Deus. Bom, o maço que dá pra chegar é aqui, depois sobe lá. Quanto dano aqui, dão? 3, 3. Tá, eles tão, eles tão jogando com bônus, né? Aparentemente. Puxa, eles tão com vantagem. É, porque ela tá imprudente. O cara tem esquiva sobrenatural, isso. Tá, talvez eu consiga fazer uma coisa legal lá. Eu vou jogar o Matheus lá pra cima dos dois espiões. Tem como, de alguma forma, eu chegar aqui, disparar daqui? Não. Tem como subir aqui, tem como vir aqui. Você vai escalar essa bagaça aqui? Pode ir lá ajudar a Meg, eu acho que o curso não vai morrer tão rápido. Eu acho que vai, porque tem dois espiões. Mas é pra distrair mesmo. Vai lá ajudar ela. Corra não, corra. Run, run. Vai, Matheus, vai. Peguei um cover ainda, hein? Só que não. Tá, agora é a minha vez. Cover. Eu posso... Oi? Vai pegar um cover aí, rapaz. Eu tava pensando em tacar-lhe um raio em alguém, mas eu não sei da onde. Da onde que eu posso tacar um raio? O carrinho da cover? O carrinho da cover. Parcial ou completo? Completo pra frente. Acho que pega de todo mundo, na verdade. Ali é bom. Tá, mas eu não consigo daqui conjurar a minha super... Meu super relâmpago. Eu queria sair daqui, na verdade. Vou pra cá, velho. Porque aqui eu tô mais no escurinho. E fico apagado. Vamos ver. Posso jogar um estilhaçar. Estou invisível. Por que você deu risada? O que que desabriu de ser invisível? Você atacar? Não. É essa invisibilidade maior, não. A invisibilidade maior... Ó, não é visível sem uso de magia. Ah, eu tô vendo aqui. Você ganha vantagem, fica invisível mesmo se atacar e conjura a magia. Uhum. A invisibilidade normal, você só pode ficar invisível sem atacar, entendeu? Isso também é bosta. Não é possível, velho. 3 e 10, velho. O cara tirou 4. Como? 4, 3 e 2. Ele deve ter redução. Ó, você deu 9 de dano e ele tem 5 de redução, no caso. Ele desceu metade. Uhum. Por isso, eu tenho um bom dia. Eu tô feliz que agora eles não estão... É um ganheiro muito puto aí atrás deles também. Eu. Vá, manga verde. Ixi, ficou imprudente agora. Acho que o Bárbaro, sem essa skill de imprudente, ele fica meio fraco. Porque ela dá muita vantagem, né, cara? Uhum. É muito bom. Toma. Mata geral. Boa. Um espião a menos. Vamos lá, ursinho. Essa magia deixa tudo muito escuro, velho. Até parece que tem uma tempestade aí, Zeng. Então, né? Cuidado. O urso escalando, é todo desengonçado. Eu tava pensando aqui com os meus botões. Esse que é meu medo. Fala aí. Dá invisibilidade pra... Pro Matheus é muito bom também, né? Por isso ele vai atacar sempre com vantagem. Essa invisibilidade aqui, se você tivesse perto, eu podia ter dado pra você também. Me compensa mais pra quem ficar dando auto-atac. Pra mim, as magias que praticamente a concentração não influenciam nada na rolação de dados. Sim. Olá, senhor. Vamos conversar? Pou. Pou. Tá, se a dele é 17, bateu. A se a desse bicho deve ser 16? Pô, eu tenho 3 ataques com ele. Queiro, né? Nossa, isso é muito forte, cara. Ele não bate, você chega. E matou. Calma lá. Calma, amigo. Mas vamos nos precipitados. Não, acho que vai matar. Ele ganha mais o ataque total de novo? Mais dois, acho. Meu, Jorelca. Arrepiou o cara. Deu quanto dando? Matheus e Sanna, saudade? Bastante. Vixe Maria. Sable. Acho que você pode até subir lá agora. Os caras não vão esquecer de atacar. Eu não consigo subir lá. Eles têm desvantagem só. Ué, e aqui? Não dá pra subir ali. Eu não consigo andar e conjurar, entendeu? Eu preferi vir aqui e usar isso tudo aqui com magia geminada. Neste cara e neste cara. Piu, piu. Tomem. Boa. 24 e 13. Tá, vamos ver. Eles realmente não me viram, Zang. Então, tá bom. Estou satento. E olha que eu não tenho muita coisa de... Na verdade, não tenho nada de concentração, né? Perdeu muita coisa não, Felipe. A gente só conquistou o outpost. Retreguei o post lá e estamos agora indo para o pântano. Aí teve essa emboscada aqui. Reduziu o dano de 14 pontos, hein? Muito bom isso, desviar projétil, cara. Para de bater no meu urso! Guerreiro batendo Stink-X por turno é sempre engraçado. É uma loucura, velho. Essa magia é toque? Alcança de 6 quadrados. Esse aqui é esse mesmo. Quero testar essa magia. Vamos ver esse daqui de baixo. Preciso soltar ela. Mácula. Qual tá dando isso aqui? 8d8. Porra, é dano pra cacete. 4d8. 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 44d8. 44d8. Pô, bastante coisa, hein? Caralho. Quanto é nível 4? É. Ganhei o computador hoje? Aí sim, Felipe. Já tá jogando altos games agora. Ele vai começar a fazer live. Felipe Gamers. Felipe Gamers. Você gostou de mais. Eu também. Chegaram na nossa idade, já tem um canal grande. Sim. Chuta ele daí. Nossa, você deve que eu chutar ele, né? Pô, aí eu acho que ele tomaria algum dano de queda, hein? Vamos lá, urso. Ih, tá apagado aqui, velho. Vai, ursinho. Já vai, vídeo. Vai lá, cara. Boa noite pra você. Bom descanso. Nove e meio, o cara indo dormir. Creta. É, eu achando que é mole. Ali eu não consigo ir. Vou vir pra baixo aqui e tentar pular pra lá. Parkour aqui na pilastra, na outra pilastra e tudo lá. Não andava. Se eu fosse o mestre, eu deixava. Mateus essas horas aqui, ele tá pensando? Besta. Por que que o Henry não pegou a besta? Eu também tava pensando nisso. Por que que o Henry não pegou a besta? Sério? É. Os miseráveis são os miseráveis. Oxe, não pego por um ali, ó. Mas aqui eu pego. Capitavum. Pou. Toma ali, morra. Raios e trovões. Não perca esse frio pra dormir, não. Aí sim. Aqui é de naninha no quentinho, tá certo. Amimir. Eu vou me dar mais uma vez. Uh! Ah! Oh! Tua vez. Tua vez. Ha! ULAH! É! Eu vou dar um pulão. Uh! É Legal que você vai fazer Ela vai poder fazer que nem cena de filme, né Pular batendo no cara Nossa, por que os princes Nesse lugar tão horrível, meu Deus Ok, fiquei puto Foda-se Puthastes? O que aconteceu com o teu... Concentração também, vou colocar bicho Ah, sim, tudo é concentração Acho que bugou, hein Ganhei X com 2 de graça, é porque estava dando de graça Trava, agora pude passar raiva Porque jogar X com não é pra se divertir Os bichos desse jogo gostam de ganhar ataque de oportunidade É, quando você é um arqueira, meio que faz parte da classe É classe bosta, tem que ficar correndo O que foi, ué? Só falando a verdade O que você não sabe o que você está falando Dá pra baixar mod pro X com pelo Nex Pelo menos alguns Porra, não morreu, velho Calma aí que está tomando um Negocinho Ah, vou matar agora Desvantagem toda, bora Confio, eu confio Confio muito Nesse urso O bicho literalmente brilha e fala Está apagado Tá, tá, Zang, tá bom O que, velho? Mas não brilha ali? Não Ah, a besta A besta Falei que não era pra puxar a besta aí, tá errando? Miserável, eu gosto Gostaste? Eu não sei onde é que eu estou indo, Cassio Eu sei que eu estou indo, entendeu? Dá pra ver Por que que eu não alcanço ali, velho? É por isso que eu invoquei bicho Descansa, a gente tem que acertar a margem lá em cima Ah, não, 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 não Tá errado isso, velho Tá errado Aceite, eu peço Zang, você acredita que eu acerto O cara de Kryze? Ou o cara da frente? Eu não acerto os dois com um raio daqui Acredito Não dá pra aumentar o nível? Tô tentando fazer essa arte ruim aqui agora Como que um bicho de espectáculo precisa ver no escuro? Ele não enxergaria alma ou áurea dual pra bater? Também não sei, Felipe Pra mim, companheiro animal sempre foi um bicho realmente normal Não era um fantasma também, né? Enfim Oh, Céus O Imprudence tá sendo ondulado pela apagada Ah, sim Não importa quantas vantagens você tem É uma desvantagem a tomar todos os outros Jogo, eu só quero jogar um bagulho lá no jogo Não, Harry, você não vai matar os dois, esquece Não, nunca na vida Aceita Harry, você não é tão bom assim Eu sou um fracassadíssimo, cara Resgata um fracassado pro Harry aí, por favor Não resgata Eu não sou tão fracassado assim, parem Eu vou roubar o kill da Maggie então também Roubado Piu Não deixei a Maggie receber o kill Você não é tão bom assim, é um fracassado Resgataram um fracassado pra mim? Sei Você não é tão bom assim, é um fracassado É, Maggie da kill Dois fracassados agora Parkour Ai Ah, você tá com vantagem mas os inimigos não tem Estão sem vantagem porque estou apagada O que eu posso fazer aqui agora? Não é Fazer é nada, vou só jogar esse bogey aqui Ai ai Flow Ih cara, a pedra não olhou feio pra mim ali Cuidado com a pedra Fiz pro-air, eu digo não a pedra Bu Manga verde Eu confio no... Ih Eu confio em nada Toma ai ó Solado lixo Não precisa chamar de lixo Muito bem, e agora PJ volte para sua pokemola Grupo obscuro que não enxerga no escuro, enfim é hipocrisia Cara, a Maggie sai catando tudo né, Maggie? Zelo tio Você consegue vender tudo Ela consegue pegar tudo na bolsa dela né, na bolsa maluca dela Na bolsa da Hermione sem fundo Qual é que é o nome da bolsa que ela tá carregando? Bolsa sem fundo Saco sem fundo Justo É o bag of holding né? É Podemos ir embora né? Podemos Vamos dar uma descansagem Olha que a mer que tá luteando ali eu achei Senão a gente vai passar 30 anos aqui Veneno... Os bichos não usaram veneno Não Deveram ter usado Puta cara, tá esfriando pra caramba, não vou mentir não hein amigos Fechei a janela, fechei a parte... Sabe aquela partezinha de cima da janela? Ventarola o nome eu acho que é esse né Ventarola? É ué Nunca vi algo chamado assim na minha vida Sabe a janela e a janelinha que tem em cima da janela? Hum É a ventarola Então tá bom Zou e pegou uma rosa do dragão Hum Acampamento da Forja ué Pra gente ver onde tem que ir Já viu Songs of Conquest? Ou Menor Lords? Acho que não Não é ventarola? Tá tão frio que até o fantasma que fica no teu quarto sumiu Fica nada, ele tá aqui embaixo aqui ó Embaixo aqui ó Tá vendo aqui ó Tá quentinho, desculpa Aqui eu deixei o fantasma do posto pra ele me possuir pra ele ficar quentinho Aí é bom hein Então ele tá sumindo o comando hoje Ô Aron Qual que é a sensação térmica? Ah sei lá, eu tô achando ótimo O que, o frio? É, eu duas Cargou também né Não tá saindo pra trabalhar de manhã né Cara de pau Cargou E se quando eu começasse o mês que vem é home office Sensação térmica, 6 graus, top Curitibano reclamando de frio sempre Esse Curitibano é foda né Você não mentei no instagram né Eu coloquei lá no meu instagram O frio chegando, qualquer um reclamando de frio Ou o curitibano falando Tipo nadando num bagulho gelado, comendo gelo É Já tem muitas coisas aqui hein Pra gente pegar Vamo pegar primeiro essas coisas Tinha o loot oak que tinha aqui Só plantinha de nada O que tem que fazer aqui É achar a árvore gigante 6 plantinhas de cura aqui 6 plantinhas de cura aqui Tem que explorar o pântaro e achar a árvore gigante Será que tem Eles dão relute esse negócio aqui Da respawn de loot? Não Peguei 6 violeta brava que tava ali Deixa eu ver É aqui não, acho que são só as plantas Ih rapaz Stay away from the prisoner Why are you keeping a giant as a prisoner? Hester Bell's orders Yes, this giant is too small to me And too dangerous If you don't want to kill him You should set him free It's cruel to keep him there Fine, he walks But I'll hold you responsible Simples assim Simples assim, pô Foi isso que fizeram pra soltar a galera do Brasil Pronto, ganhamos Eu falo com o gigante agora É verdade, você é gigantez, né? É verdade, você é gigantez, né? Gigantez É nóis Eu preciso ir pra casa Eu tenho coisas pra dizer Eu vejo você em nosso camp em Valle Ok Bem que ele podia colocar a gente nas costas aí Andando pelo meio da floresta, né? Pra uma batalha que vai ter Uma cidade assim que tem um mago branco em cima, sabe? Assim, não tô Copiando algum filme super famoso Mas o jeito que ele falou Deu vontade de errar O Brasil inteiro reclamando do frio Luciel rejeitou a solicitação É foda Tem que levar ele pra esquerda Ele quem, velho? E eu aqui no Pará Você tá queimando tanto aqui Que parece que tô no inferno Você tá louco, Ramon? O Pará, tipo, é um... Tem uma depressãozona, né? É que nem Cuiabá, cara Não é? Que dá aquele frio... Aquele calorzão Acho que a Lua é do Pará, não é? Sei lá A Mega é do Pará, eu acho Por onde que a gente pode ir agora? É É, tem esse caminho que a gente tinha visto uns Orcs pra cá Mas eu não sei como é que chega aqui Ó, Zang Tem um caminho aqui, ó Tem uma ponte aqui, parece, não é? Um pântano aqui Saída Acho que tem um pra cá É, vamos naquela ponte ali Era um caminho pra cada lado que tinha Peraí, deixa eu fazer o porteiro aqui Mais um que vai parar no portão da Mag junto com o João Ué O João... O João é do Pará também? Ô, Lua, você é do Pará, não é? Pará Pará Eu acho que é pra cá que a gente tem que ir Pão, pum, pum, pum Todos sabem demais dela Sabemos Voltei Por que eu tô pesado de novo, meu Deus? Eu acho que é a ação Eu vou sair o próximo, eu não tenho medo não, cara Aqui é corpo fechado, mente tranquila, Matheus Que a gente não tem medo dessas coisas não aqui Manaus sempre tá nos dois estrelas ao mesmo tempo No mesmo dia tá frio pra cacete de um lado e quente pra porra do outro, viu? Perfeitamente balanceado Comida recolhida Comida recolhida, Matheus pegou Como que o Matheus pegou? Ah, tá Desculpe Eu fiquei pensando, como que o Matheus tá pegando comida? Depois identifica, vambora O que que ela achou? Uma massa Já contei você da história do tibia da maçã? Você já soube da tragédia de Darth Plagueis? Não? Nunca contei? Acho que não Eu não vou contar também Que puto Pô, tem alguma coisa aqui no chão, hein? Ah não, é água Vamos pra direita ou pra esquerda? E aí? Você já tá indo pra direita ou não pra direita? Então, e se eu começar a ir pra esquerda? Agora é tarde demais Cê deu a seta? A vida tem escolha Cê deu a seta? Sim Tá barilhando aqui o urso, não? Justo Ahn Tá, tem um bagulho lá Fala aí, Futebol Noite Fala pela presença aí Vou pegar o Matheus E vou tentar vir pra cá Jazen O Matheus pegou 2 Orquídeas Mas naquela índice Bichos são bons Opa, lá em cima lá, esqueletos Aqui, ó Tá Vamos tocar uma nessa hora Se eu jogar um negócio ali, você cai, peraí Boa Hum, essa pedra ali deixa quieto, eles vão ver a gente Eu posso tentar matar eles com um raio Se pá Esse cara tá falando parkour Eu posso tentar usar um raiozão Lá neles, o que vocês acham Ih, ó lá, ó lá Ih, ih, ih Que foi, mano? Ó lá os bichos dando, ué, é a dança Das cadeiras? Eles tão brincando de parkour Cara, eu vou usar Um negócio lá, tá? Espera no momento que eles ficam os três lá, que tem um momento que eles tão Ficando tudo Sim, eu vou usar um estilhaçar Oi, oi Oi A minha mãe ia chegar congelando aqui Pois pra eles se juntarem ali Eu confio Não me acertando, tá bom Não, tá lá em cima, lá no canto de cá Ó, tem três, vou usar esses três mesmo, o que você acha? Vai E... Começou Acho que o cara tá andando Tá andando Hoje não, hoje sim Ih, catabum Ih, não deu muito danão, cara Eu achei que se soltar relâmpago, esse aí é outro, né? Não, é que ali, aquele lá eu nunca ia conseguir Você falou relâmpago, você mentiu pra mim, olha Não, eu falei estilhaçar Foda, a gente confia nas pessoas, é isso que a gente ganha Zang, eu falei estilhaçar Você falou relâmpago, gente, não falou relâmpago? Relâmpago não dava, Zwing Como é que a gente sobe ali pra bater neles, Zwing? Eu acho que empurrando aqui, vindo pra cá, pulando aqui, pulando aqui É, meu urso não tem rota nenhuma, porque a Meg bloqueou ali e o Matheus também bloqueou um pedaço Uma coisa que eu sinto falta nesse jogo é, tipo, você adiar turno, sabe? Você pode preparar a ação Não, preparar a ação é diferente de adiar turno Muito furtivo Eles não tão nem vendo a gente, eles tão surpresos e não estão vendo a gente A Meg vai andar e eles vão, haha, olá, Meg Ele falou relâmpago, mas depois falou estilhaçar Falou raio primeiro, aí, viu? Não, eu falei uma coisa, mas eu depois, o que eu falei depois? É foda Zwing, eu não tenho culpa se você não presta atenção no que eu falo A gente tem que conversar sobre isso Eu prestei, falei até relâmpago Se a Lu chegou até lá e vai bater ainda, é sério isso? Não, acho que ela deu dash Boa Matou? Não, matou Tem um deles que sumiu, cadê o outro? Ah, lá atrás Tá de boa Eles tem esse bagulho vermelho em cima? Eles tão conquistidos? Ah, pode detectar, não, pode detectar, não sei o que, ó, tá vendo? Piu Oh, me acharam Como foi tão bom assim? Eu não acredito Ih, falhei, falhei, falhei Vamos dar uma recuadinha aqui, né? Ah, agora eu bloqueei outro bicho Cadê o arco do meu urso? Aí é, afim É foda, então tem uma magia mó bonitinha, aí vem a pessoa e fala o que? Tira o troço do chão É foda, né? Ela falou pra você tirar o troço do chão? Eu gosto Não tem nem nome Acho que ela falou isso pra ele tentar fugir, entendeu? E do ataque da oportunidade Natura, entro Malmese Piu Ha, pegue isso É brincadeira, né? E executor do esqueleto, a gente deveria ter... Ah, não, ele tá vindo Esqueleto tirou um em amaranhar Ficou preso pra sempre Se não fosse solar, seria preso pra sempre Ah, e o que aquele esqueleto vai fazer ali? Me responda, Zang O que ele tava fazendo é se a gente chegar Pular pra um lá e pular pro outro Ele vai ficar fazendo só isso Porque ele não tem como pular onde tá a manga verde Então ele vai pular pra trás e voltar lá de novo Ah, espera até o próximo Ah, não, é de alvo Eu ia tentar usar dois raios, seria muito roubado Ah, olha lá, Meg Vai lutar contra o esqueleto Ele colocou um martelão Caraca, 28 Martelo, né, cara? Esse martelo é ignorante Só esperando o esqueleto Deu o deck? Ah, é vulnerável Precisa tomar o dobro de dano Também que a gente fez esse malha aí Cara, eu agora tô... Foi a gente, foi saqueadores Eu tô entendendo o Matheus agora Eu não vou mais ficar enchendo o saco dele É que a Meg matou tudo, você ficou distância, é isso? É, tipo, sei lá Não, não que ela mate tudo, mas... Velho, será que tem algum lugar pra gente descansar aqui? Ah, não conte com isso toda vez não, velho Eu não vou usar magia forte, então Vou usar um estilhaçar só Mas é truque mesmo, tem truque? Não tem cruque, eu tenho cruque e toque chocante Olha lá, eu pulando zang, nem caí Ó A questão do Matheus não é atirar Atirar em quem ele consegue dar dash Ah, sim Ao invés de dar o dash Ele anda uma e atira, né? É que lá não tem nem porquê eu subir, né, Meg? Tipo, ó O urso vai subir A ursal ali vai subir Pode vir até aqui se duvidar Eu poderia ter ido também, mas... Ele vai pular e vai levar porrada Mas se eu chegar ali Mas eu entendi o que você quis dizer É tipo, ao invés de engajar no combate corpo a corpo Ele fica disparando, né? Passou aqui? Deve estar chegando Passou, passou, passou É... Não é tão executor assim com esse mais quatro, né? É... Acontece Aí também é foda Bonk Ela espancou os bichos, cara Martela ignorante demais, né? Ó, tem loot lá, ó Chuta a pedra e lute aí depois A gente chutou a pedra ali, velho Eu tô indo lá Ó, tem um negócio lá também, ó Vamos trocar um coração pra derrubar, peraí Cadê aí, minha filha, aí? Não precisa ajudar a derrubar aquela ali Não precisa ajudar a derrubar aquela ali Não precisa ajudar a derrubar aquela ali Derrubei antes Tá, tem... Que derrubar aqui também Ó, tem um negócio lá Você usa lá a tua habilidade Master Que negócio? A bala tá trancada? Velho, provavelmente sim Eu não fui lá ainda Eu acho que não tenho força pra chegar lá não Manual de criação do rei antigo Calma aí, rapidão Deixa eu pedir código Não dá certo pra vir por aqui Nossa, é muita força Tá trancado, espera aí, manga verde Voltei, então eu não consegui chegar nesse baú não, velho Tá, peraí que a gente vai dar um jeito Você não consegue vir aqui por baixo? Não, ele fala que não tem nem rota quando eu clico Cara, eu acho que vale a pena eu usar um bagulho em você aí Será que eu consigo usar? Vou voar a esposa em você, tá? Cara, eu não consigo andar aí com a minha... Ah, deu, travou Cravou, cravou, alô Será que tá trancado? Eu vou tentar... Tá, acabei de ver com o Matheus Matheus chega lá Deixa eu usar conjurar magia Arrombar magia distante Caraca, você arromba longe Ah, foi o que ela disse, né? Caraca Caraca Diamante das nuvens Isso aí é bom, fazer arma encantada Besta leve Arma curta Bota de malha Brunha Fada longa Deve ter um negócio chamado esconder Armadura média esconder A gente não achou nem a fórmula ainda do Machado da Tempestade Provavelmente o Matheus também vai querer esse Machado aí Pera aí, deixa eu ver uma coisa aqui só Que eu peguei um negócio com a Sable Ah, não, peguei com o Matheus Mas o Matheus tá pesado, hein? Ele pegou um manual de criação da capa do Rei Antigo Ler Que que é isso? Um item pra criação Criação Pela de cima Pela de cima Gigante Esmeralda Cadê ela? Eu não tô achando ela Segunda linha Caraca, eu vendo que eu mandei fazer 48 testes Vai se fuder, hein? Capa do Rei Antigo Essa capa do Antigo Anão da Neve Feita de Pele de Ursos Da Montanha Da Operador de Dezenove de Sabedoria Ah, o que aconteceu? Que tipo de ruínas são esses? Eu nunca vi algo assim Talvez isso é uma coisa regional Nós podemos encontrar alguém na cidade Que sabe sobre isso Agora, o lugar está fechado com uma mágica poderosa Mas você tá assinado em cima, só pode chutar embaixo a madeira Eu não sei nem onde é que eu tô Eu tava lá longe, cara Calma aí que eu tava lendo o negócio A gente subiu aquele com que você derrubou lá Uhum É que eu tava lendo o bagulho aqui A Equipargo ganha mais dois testes de carisma e persuasão Legal, hein? E o Matheus pegou outras coisas aqui, pera aí Nessa campanha é muito mais fácil de pegar item pra fazer a... A encantamento Tá O Matheus tá pesado Mag, você consegue carregar uma coisa aí? Caraca, eu consigo carregar Pronto, passei, passei Joga essas armas pra fora aí, velho Essas armas que não tem preparado Mas elas podem ser mágicas, né? Não, não tem nada de mágicas aí não, velho Nessa massa? Nada que não tenha nenhum ícone embaixo Aí eu falando que ela é magnífica, não sei o que Qualquer outro nome depois A Mag falou no espaço das armas Você tá longe pra passar as armas Eu tô parado Orcs na frente Orcs na frente Então, exatamente Os catadores pegam todos esses item depois aí e vendem pra gente Não precisa nem ficar segurando Não tem necessidade Essa tem uma armadura chamada Esconder Nossa, o cabo metálico aqui da minha aranha do microfone tá gelado com só porra, velho Tá Vamos tentar mexer nesse negócio aqui Eu vou ali cutucar Cutuque Não aconteceu nada Será que tem que cutucar em vários ao mesmo tempo? Eu só tô vendo um Sim, eu já avisei do Orc, Mag Tem um negócio aqui Vocês pilotearam aqui? Não, porque tem Orcs ali na frente Não importa com Orcs Ok Vem aí que tem esqueleto Tô vendo Pergamino de raio do enfraquecimento Comida, veneno, lance Comida E tinha alguma coisa ali que eu não vi Tem um O Zork tá protegendo ali a porta Uhum 15 de vida o Zork Curso Minha culpa Maia libras Ai, você não tem falta Mas tem 15 de vida só, cara Eu não vou usar magia não Porque aqui a gente aguenta, né? Uh! Ta, esse berserk tem a mais vida Huuum Ah FILE O cara é bom, hein? O cara é o miserável, miserável. Volta pra lá. O cara veio cobrar aqui, Zang. Você foi chegar perto, ia? Toma. Chega perto, eu tô aqui em cima. Chegou perto, velho. Nossa, o Matheus não vai deixar isso, eu vou ficar impune. Vai puxar esse incrível besta. Vai puxar esse incrível besta. Caralho, demorou hein, velho. Eu ia tentar empurrar ele. Bleed. Vão texas. Zang. É muito forte em cima do Matheus, que você tá louco, velho. Que que foi? Acho que sim. Olha o terror dos arqueiros. O arqueiro vai ficar em cima da muralha ali, ele vai ficar na porta. Ah. É, agora não pega ele nunca mais, né? Maior fraqueza solastis. Ih, olha lá, morreu. 15 de dano, cara. O nome da arma dela é União. Olá, 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 olá. Uau! Uau! Boa! 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 Tá me ouvindo? Eu tava. Agora eu tô. Cali eu dei uma bugadinha. Pode ficar de longe. Matheus falou que você não prestas ainda. AWell! Ela ta bom? Opa! Ainda bem que ele não aprende a chutar pedras. Bravo! A vitória é sua! Respetário. Rasgrubal. Nossos batedores avistaram um elfo errante. Ele usa vestes típicas de um mago, mas desconhecemos as motivações dele. Seria um espião, uma pessoa exilada nos pântanos? Sugiro que alguém entre em contato com ele, de preferência em um lugar bem distante do acampamento. Podemos... Bater aqui, ter que bater, lidar com um mago. Parece ser um mago, pelo menos eu tenho um negócio aqui também. Ah, dá para abrir a porta por aqui. Eu acho. Tem aqui também, depois para ver. Não sei. Tem uma plantinha ali. Calma, tem uma plantinha lá. Tá uma arena de boss realmente isso aqui. Tá, né. Espera ali, espera ali que o Matheus foi pegar uma plantinha lá. Prantinha, rapaz, eu que sou druido. Vocês escutaram o rugido? É urso. Tá, tá. Tá assustado? Calma, velho. Estou em choque. Mas você acalma que eu sou idiota, ele está pegando prantinhas. Duas plantinhas para nós, hein. Claramente aqui no meio fica o King Kong. Mas a gente já matou o King Kong. Por que raios o Matheus parou ali e ficou parado? Nossa. Tá, vou passar com o Matheus. Deixa o negócio aqui. Hã? Deixa o negócio aqui. Tem mais uma porta aqui, um portão aberto aqui. Ó, tem um negócio aqui. Tinha um baú aqui. Baú, baú, baú. Pera aí que a gente está aqui tudo na esquerdinha, Zang. E o teu urso não está contigo, né. Ó, tem um negócio para sair lá também. Do lado não tem nada. Acho que aqui não tem nada não, cara. Pera aí, Maggie. Não mexe aí não. Não, não, não. Não mexe tu. Ela abriu a porta. Tá afobada, menina. Se fizesse... Se fizesse um monte de animação aí ia puxar o Zang que está mexendo lá embaixo nos baús, pô. Porque a gente não jogou essa parte ainda. É, ela já jogou. Já falou que aqui era para ter inimigo. Tá afobada, velho. Essa é a Carmen, mulher. Essa é a Carmen. Obrigado? Haha. Confio em você, Zang. Ué, não foi? Arrombar. Falei. Nossa, tem um monte de lixo aqui. Outro diamante das nuvens. Boa. Algebiola de ração. Varinha. Ah, nada que parece. Nossa, tem plantinhas. Uma prisãozinha aqui, ó. Pro outro lado acho que não tem nada, hein. Tem um lugar para sair, vindo. É, tem aqui, ó. Saída do leste. Manga Verde está jogando acrobacia. O que você está fazendo aí? Vamos para o outro lado da ponte, então, lá. Porque aqui não tem nada. Vamos. Tem planta na cara do pântano. Nós precisamos derrubar aqui só. É, para cá... Na verdade é de para cá e vai para a esquerda. Tinha plantinha ali, ó. Tinha plantinha ali, ó. Plantinha não é nada, velho. Para com serviços. Cara... São plantas. Pô, não é um buraco ali? Não, não é. Nossa. A gente vai fazer... A gente vai fazer... Quer aproveitar e descansar para recuperar vida e magia? Acho que é bom, hein. Eu não gastei nada de magia. Eu usei bastante magia. Eu estou sem magia nível 4, uma de nível... Gastei uma 2 e uma 3. Estou sem vida. Estou morrendo. Estou... Estou morrendo. Estou... Estou por isso, velho. Não fique no quase. Deixa eu te ajudar. Não, não. Aperta aqui o bagulho. Não dá, mag. Está lá no NPC, velho. Que NPC? De mercador ali. Está vendendo as coisas. Nossa, vendedor oficial. Ó, 487 de dinheiro. A gente está rico com 15k. O que a gente vai fazer com esse dinheiro? Pô, vamos... Vamos aposentar e... Sei lá, fazer alguma coisa da vida? Hum... Por que... Por que a gente está ajudando esse povo? É só pegar esse dinheiro e ir embora. Pois é, dá para comprar terra. Está tranquilo com isso aqui. Nossa, eu não sei nem onde é que a gente está cargando tudo isso. Bora. Mags está nervoso. Não tem como eu saber que você está aqui, filho. Estou com um painel aberto. Se você tivesse um micro, eu ia falar... Estou aqui. Pode descansar, Zang. Não tenho bola de cristal. 7 horas, hein. 7 horas. Talvez eu tenha feito meu... Não, não fiz. Droga. Falta pouco. Zang, eu podia ser o maior ferreiro de arma mágica do jogo. Não precisa tebrar mais. Então, né? É só dar os itens. Tem como passar por aqui? Ó, tem uns negócios aqui, Zang. Dá para passar por aqui, eu acho, hein. Por trás aqui, ó. Tem alguma rota para sair, ó. Me enganaram, Zang. Não dá para passar aqui, eu acho. Não, não me enganaram, não. Dá sim. Mas leva acho que nada a lugar nenhum. Ah, era um caminho para a direita que a gente foi. Ou para a esquerda que é esse aqui agora. Não dá. Peraí, eu vou chutar esse negócio aí. Não sai daí, não. Na verdade, dá um passinho para trás aí. Estou tentando andar, mas ele não está andando, vai. Peraí, não tinha visão. Mas está deixando eu atirar na coisa que eu deveria poder atirar. Peraí, tenta atirar de besta aí. Nesse negócio. Não dá. Peraí, a gente vai conseguir chegar aí. Não consigo. Não dá para ir lá. Acho que dá por aqui, ó. Não dá para lá. Ah, isso ajuda a gente no quê? Vai vir aqui? Não, porque você já não conseguia pular antes. Tem uma pedra aqui que dá para chutar, ó. Mostra impressionante. É, você conseguia pular então se você não queria. Ah, mas é que tem outras pessoas no grupo. É esse pra onde a gente consegue pular aqui agora. Tem um acampamento aqui, hein. Uma barraca aqui. Cadê a Meg? Sei lá, está lá no jogo dela. Saída oeste. Tínhamos outra saída e não estamos encontrando essas dreads ainda. Aqui é a saída? Saída? É, saída oeste. Tá. É lá onde a Meg está, obviamente, né? É, obviamente. Ela já jogou, né? Saída oeste. Saída oeste. Oi, cidadã. Cidadã. O que acontece se você der um fast travel e você acaba passando no... Num monte de inimigos? Será que você engaja, tipo, no combate? Não. Não tem como se passar direto pelo inimigo. Se você descobriu o fast travel antes, sim. Olha, tem um bagulho aqui que dá para bater. Tem um negócio vermelho na parede aí, mano. Então. Creva. Tá. Bateu no bagulho para quê? Estou batendo no outro bagulho aqui, ó. Ah, tem um bagulho ali dentro, ó. Aranha carmesim. Tem uma aranha aqui, ó. Eu vi. Deixa a aranha lá, mano. Deixa que é a tela. Eu concordo. Ih, ela tá aqui dentro. Nossa, surpresa. Eu não achei que ela tá aqui dentro, cara. Cara, elas armaram uma armadilha. É... É... Eu ia não saber quem é aranha mexer com folhas. Acho que eu bloqueei o caminho aqui, hein. Que não. Ah, tá. Boom. Ah, pra passar sim. O miserável, gere essas aranhas! Que idiota! Aranha com inteligência 18, velho. Então. Acho que eu vou ter que passar aqui pra... Vim pra cá depois. Por que que eu não alcanço aqui, jogo? Me fale. Se eu não alcanço aqui. Por que não, Harry? Leite com isso. Cara, esse jogo tá de muita sacanagem comigo. Ah, não, jogo. Você tá de muita sacanagem comigo mesmo. Tá, pronto. Foi. Não! Não! Pegadas detectadas. O meme custa um slot de magia, velho. Não vale tal a pena assim. A ideia passou pela minha mente. Não vou mentir, mas... Um slot de magia pelo meme é muita coisa, velho. Pô, tem uma aranha ali que é... Que é brabo ali. É tudo igual. Ah não, parece o outro. Não, olha o ultimo. Essa daqui, ó. Cante, Zang. O que que ela está fazendo? Nada. A dona aranha. A dona aranha. Ela não subiu pela parede ainda. Ela está subindo. Mas a música subiu. Não, aqui é está subindo. Ahn... Porque se ela subiu, ela já está no topo. Por que que vai virar chuva e derrubar ela? Não sei. Então, porque se ela já subiu não tem como cair. Só se vier a chuva muito forte. Mas a música fala chuva forte apenas. Nossa, caralho. Aranhas, o que que eu faço? Relâmpago. Testar a resistência da casa. Boa. Abrindo espaço aí, acho que vou tomar ataque. É, eu vi no último segundo. Nem perde a magia. Droga. Nossa, já pensou? Eu não duvido que esse jogo é maluco. Lide com isso. Sai, sai, sai. Sai. Socorro, blá blá. Ai, malditos. Eu falei, né Zang? Eu sempre falei. Eu tenho que parar de fazer isso. Eu falei, sempre joga pro time adversário. Cara, eu não to jogando. Eu falo as possibilidades, né? Tudo que pode acontecer. Você jogou xadrez? Você gosta de xadrez? Sim. Quando você joga xadrez, você fala as possibilidades que ele vai bater pro seu inimigo? Não, mas o meu inimigo não joga isso também. Esse é o meu caso. Pou, bate o martelo. Pou. 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 Desculpa Zang, se eu te ofendi de alguma forma. Agora eu to puto. Olha a aranhona. Que medo ali. Mais 10. Mais 10. Mais 10. Acho que elas vão tirar ele daí antes. Caralho, blá. É, tiraram ele daí. 3 ataques, velho. 3 ataques, andou. Pensei que ia... É proibido rinhas de bicho, mas não de inseto. Enfim, é hipotenusa. Por isso que o pessoal tem vídeo de louva a Deus matando todo tipo de inseto. E outros bichos também, né? Ataque de oportunidade ali? Acho que não, né? Hoje tem... Mas olha, aqui tá falando que vai vir por aqui, não por ali. Não entendi. Ah, posso dar um surto de ação aqui já. Ok, posso ligar sua ação. Então, pra bater nele. Você ia dash antes? Dei dash. Tá injusto. Vou bater nessa mulher forte aqui. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Vamos! O Raio tá controlando o Matheus, o Matheus tá doente. Cara, eu vou falar pra você. Eu odeio Esse raio Não é você que usa ele pra caralho? Como é que é o seu dedo? Porque é muito difícil você ter uma linha de visão que acerta tudo e todos. Não quer mais nada, né? Queria ter uma linha de visão boa que acertasse tudo e todos. Eu não acerto a bicha forte ali. Cara, de jeito nenhum acertou ela, sério mesmo. Calma, mulher. Você tá muito nervosa, fi. Relaxa o pelo aí. Tá foda. Relaxastes os pelastes. Tô tentando acertar a mulher e todo mundo. Que mulher? Isso é briga com a varanha. Se você for acertar a mulher, você vai acertar eu e você, velho. Pow! Parabéns, você fracassou. Fiz tudo isso pra nada, só pra ficar levando o ping da Meg. Porra, é foda, cara. Eu calculando as coisas. Ela pingando e foda. É bárbaro, né velho? Tem paciência nenhuma. É. F. O bicho conseguiu tirar 1 e 2. Eu tô na mais rápida de todos. Você ainda está em venida, meu amigo. Ah! Foi um ataque inocente. Pelo amor dos deus, como é que pode alguém se ter essa linha maldita? Agora a gente tem um problema aqui em Zang. Vamos matar esses bichinhos aqui antes, que é o que eu deveria ter feito, eu acho. Acho que eu joguei errado, acho que você morreu porque eu quis bater na bicha forte. Né? Não sei. Eu acho que sim. Tô morto, eu não posso pensar no que foi, o que seria. Não posso pensar nos seus erros, né? É. Se eu pensar nos seus erros eu não vou ter paz no além. Vou demorar mais uma hora só pra ver a gente ficar puto agora. Tô todo mundo no banheiro agora pra fazer a pausa. Clique, clique mais, clique mais uma vez pra eu jogar, senão eu não vou jogar. E aí, agora eu jogo. Era só uma, ficou cinco. É, não consegue né cara, não consegue. Será que eu consigo... Pô, eu vou tentar fazer um bagulho aqui, que vai ser a melhor vigarice. Ah, pode acertar meu corpo se quiser. Não, acho que você morre né, se eu acerto teu corpo. Eu já tô meio que tô morto né então. Justo. Olha lá, olha lá, olha lá. Nossa, essa daqui é a melhor, minha melhor vigarice. Ou. Acertei as duas apenas. Não consigo andar sem levar. Vulnerável a trovão. Vou colocar aqui no cantinho. Mas me critico. Por que uma aranha é vulnerável a trovão? Porque ela não é uma aranha como ela, é uma aranha carmesinha. Não consigo andar sem levar. Faz sentido? Não sei, porque a minha magia lá também era... Às vezes eu não lembro se era dentro de golvão. Do raio lá. É pra ser? Sei lá. Conjura ela de... Ah não, você tá morto. Putz. Ah, vai falar agora que eu falei. Só não vou te responder porque eu tô morto. Zang full, brabinho. Não, morto não. Não tem como ficar bravo, morto. Dá pra tentar empurrar ela dali né. Será que ela cai? Acho que não tem como não. Top 10 aranha dos animes, velho. Paralisia. Bater esse bicho aqui pra matar de vez. Menos golpe. E agora dali nessa aranha. Toma. Que isso aí Felipe, do nada. Salada, salada de batata, salada de azeite, salada de frutos, salada de miolo, o que? Prova de novo. Socorro. Ah, nem a pau que agora eu acerto a Mag. Cara, esse jogo tá de muita sacanagem comigo, velho. Tô fazendo um monte de coisa pra não te acertar aqui, Mag. Você tá pegando em mim, é isso? Acerta ela, vô. Deveria. Morra. E vou. E vou. Malmente. 3 de dano. Tem que se acostumar que nem eu, eu tô meio acostumado às vezes com isso. Do nada do chat morre. Faz parte da profissão. Profissão do que? Zeng. Desculpa. Streamer, né? O que que faz o streamer? Nada, na verdade. A gente só fica jogando pro jogo. Sim. Dezoito acerta, boa. Die. Die. O filho tinha uma escola e tinha uma pistola no armário. Cara, nem comecei a jogar e ela já tá me pingando, Zeng. Segurança da escola não vai bater nos invasor com flor, né Nicolas? Tem que ver. Tomei, não vai perder. Nível 4. Alô? Alô, deu lag? Foda, o cara erra ainda. Ah, eu falei, né? Tô muito puto chutando sua cabeça com minha forma espectral. É mesmo, Nicolas? Isso aí é foda. O que é isso? Sim, Zang. Muito obrigado. Tá encrancado aqui. Você já usou o teu negócio, né? Já. Vamos jogar magia, arrombar, ignorar. Solasta, muto, flore. É a distância isso. Na verdade, nem usei o bagulho a distância. Tudo dói, então eu vou ficar de lobo. Cara, eu acho que assim... É uma boa hora pra gente tentar dar uma... Sim, estou sentindo cheiros. O que tinha aí, cara Megai? Oh, eu estou com pouca magia já, amigos. Chuta aqui, por favor. Deu uma fofinada ali. Não dá. Dá uma flechada aqui, ó. Matheus pula tudo, velho. Ó, esse aqui é atalho. Tem que derrubar isso daqui. Atalho pra acampamento. Uhum. Aqui é atalho pra saída, é isso? Aparentemente. Tá, peraí que eu vou lá... Acho que as dredes é um mito, velho. Acho que não existem dredes... Ah, não, peraí. É a entrada da caverna que a gente está. Então, talvez não sejam tão mitos. Não é saída. Mas abre o atalho lá, a gente descansa e entra na caverna depois. É, acho que é uma boa. Agora manda de volta aqui, ó. Temos abemos atalhos. Pegadas detectadas. É, tem uma... Mas aqui não está com o cara do seu grid não, hein, velho. O cara não falou que as dredes estariam numa... Embaixo de uma árvore? Talvez a árvore seja dentro da caverna. Ó, tem como vir pra cá, ó. Vou descansar aqui, volta aí, volta, volta, volta. Onde é que você está? Poxa, meu lobo está meio bêbado, velho. Onde é que você está indo, Zainha? Poxa, aqui, ó. Você não derrubou o negócio? Derrubbei. Então. Você não quer descansar? Podemos descansar aqui, né? O acampamento, exatamente. O atalho é pra cá. É. Nossa, os caras estão dando as voltas, hein. Enfim, tem como vir pra cá ainda. E eu acho... Que é pra cá, velho. Ali deve ser outra coisa. Aí, eu cheguei. Espera aí que eu estou indo. Quer ver? Ó, você descobriu ruínas no pântano. Elas estão fechadas por magia e runas desconhecidas. Aquela lá do que nós já vimos. O Creposo Rebelo, a Rainha Gríade. Você conversou com... Pra monitorar missão. O Cruz Grubal pediu que você localize a Gríade. Elas estão vagando em torno da árvore gigante. A gente achou alguma árvore gigante? Não. Rio. Saída. Deve ser dentro da caverna mesmo. Templo da ruína. Forte da ruína. Saída. Saída sul. Eu acho que é pra onde a gente não foi ali. Estou junto com vocês, né? Sim. Espera na Megaly. Boa. 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 Se não, save games. Eu vou mandar criar mais uma poção aqui, hein? E pra cabana, por quê? Se a gente for entrar na caverna. Cabana não tem nada. Ó, coloquei pra monitorar a missão das Gríades. Vocês querem ir pra caverna ou pra direita cabana? A missão das Gríades, coloca pra monitorar. Ela tá dando aqui, ó. E tem a caverna aqui. É pra cá, ó. Foi o que eu falei, ó. Mas é a caverna. Bom. Tá bom, pode ser. Tá, vamos aí pra direita ver o que tem. Não, ali pra direita vão ser as Díodias, eu acho. Então, vamos nas Gríades. Mas a gente pode ir na caverna agora? Agora a gente já tá aqui. Cara, a gente precisa fazer uma votação, eu acho. A Meg falou pra ir pra cabanas também, então é aqui. Aqui não é cabana, é cabana? É, a gente teleportou pra cabana. Não, é cabana não abandonou nada, mas tem a caverna. E tem pra cá, eu acho que pra cá são as Gríades. Pelo meu minimapa, pelo meu sexto sentido. É a filha que luta, hein. Voxers. Muitas coisas para derrubar. É, eu tô com medo de cair um desse cima de mim, eu não vou nem ficar aí. Olha lá, olha lá. Três de dano. Tinha que ser a palestrinha, né? Tinha que ser. Cara, eu vou sair de perto dela. Vai, vai, vai. Nossa, ela sai, velho. Deixa ela aí demolir o mapa inteiro. Vai, Meg, destrua o mapa. Eu não entendi até agora essas torres. São tipo torres do quê, velho? Nada, pra derrubar. E aí, rapaz, apareceu o bicho aqui atrás, hein. E aí, apareceu o bicho aqui, hein. Análise. Mas... Como é que tá apertando em alguma coisa lá que eu não faço a mínima ideia que seja? Aqui de fato tem uma grande árvore E além da árvore tem uma escotilha ali, parece que a gente tá no Lost Cara, eu nunca sei se essa magia vai pegar ou não, velho Confira o coração das cartas, velho É muito difícil eu pegar esse... Vou usar esse daqui que é melhor Muito mais rápido, toma Então, ele brilha ali também Eu vi que ele tava brilhando, só que o problema é que tipo Quando você tem que usar o Shift e clicar pra cima e tudo mais, sabe? Ele tá uma bugadinha, eu não consigo ver Ele deveria brilhar mais, entendeu? Porque a... O raio da... O raio da... Da magia já é um azul E quando você consegue acertar ele, ele fica um pouquinho azulado Que que é ela, velho? Tô pingando, tô pingando Nossa, que demora, vixi Aff... Eu posso pôr de novo Não vai nos matar todos! Andando escondida, vai bater nos cara e andando escondida Não, cara! Aí é complicado, hein! oi 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 caro mateus não chega não chega tem aqui tem três graco tigre lá atrás ele não chega pode vir aqui por que que nem disparado ele vai disparado ele não chega aqui surto de ação porque sim sim passou em todo mundo fatiou esse bicho vai me ver eu acho bem agrar com o tigre tem outro são quatro lá do outro lado tem três não sei onde tá esse estranho você ali ó achou com certeza com certeza ou uma briga de semi galinhas acho que fica melhor gente não bate no bichinho preto e laranja que tá olhando pra direita tá me acharam me acharam me acharam víbora sulfurante sulfurosa vamos descobrir o que ela vai fazer não é tão forte assim não é tão forte assim não é tão forte não é tão forte mas eu acredito que sim vamos ver Então, eu confio em... Maçoca! Morra o buraco tigre! Agora, do bicho! Vai, Pokémon! Toma! Boa, garoto! Você quer tentar usar esse teu bicho aí pra... Você comanda ele depois ou ele some? Hum, acho que ele some. Por que senão dá pra tentar usar ele como um... Um bote expiatório, né? Tipo um avião de observação aí, vindo pra cá. Com certeza não dá pra fazer isso. Natura Honjo! Mami! Ah, que absurdo. É. Jogo do lixo. Hoje não! Não! Crick! Crick! Pode clicar! Toma! A morte se for para você! Crick! Crick! Eu vou ver se vai sumir. Não sumiu, tenta mandar ele lá pra lá. Não, mas eu não controlo ele. Pfl! Que gruido é esse que não controla suas criaturas? Pois é. Ó, ele fica paradinho! É invocado paradinho! Aí é complicado, hein? Tá, claramente aquilo é uma árvore grande, hein? Grande eu não sei, mas que ela... Não, ela é grande sim. E tem uma escotilha embaixo da árvore. A cabelo descansou rápido? Só dá pra fazer rápido. O que que ganha no rápido? Vamos dar mais uma explorada aqui. Qualidade de vida só. Acho que a gente não vai ter mais combate aqui já assim. Na verdade eu acho que elas... Vocês querem ir lá direto ou vocês querem explorar as redondezas antes? As redondezas. Realmente explorar as redondezas, né? Óbvio, né? Ó, tem uma porta aqui. Aqui, ó, aqui pelo jeito é um... Um atalho. Ih, a gente não tirou esse negócio aqui. Ó, tem um corpo aqui, ó, também. A Meg falou pra gente mandar o guerreiro pra interagir com a árvore. Então acho que você deveria ir lá. Porque ela tá dando uma metagame aqui. Eu acho isso foda. Tá. Calma, eu, na verdade, eu tô abrindo essas portas aqui. Ó, dá pra pegar aqui. Você consegue subir ali? Eu tô aqui na outra porta, velho. Calma aí. Tá, eu vou mandar o Matheus subir lá que talvez ele consiga escalar. A gente não segue porque aqui tá fechado, ó. É que é um atalho. Mas eu teria que porrar a pele lá do outro lado. Cara, não dá pra subir aqui. Ou dá. Dá, dá. Opa, peraí, peraí, peraí. Matheus achou um caminho, hein. Matheus é inteligente. Ele vai pular aqui, ó. Nossa, nem a pau que ele pula. Pula. Pula, pô. Mas pra onde você vai depois aí? Nossa, velho do céu. O cara é um gênio. Ah, pegou esse aqui. Pegar um coral medusa. Um monte de flechas. Flechas envenenadas. Flechas... Um monte de flechas aqui, a gente não usa flechas. Mas valeu o salto. Talvez ele consiga pular aqui ainda, hein. Miserável é um miserável. Cara, não sei. Tem como vir também. Ah, vê se você quiser ir pro outro lado e abrir essa tarefa aqui, então. É. Ah, aqui ele... Ah, ele pula aqui, ó. Pula, pula, pula. Nossa. Caralho. Eu acho um baú aqui, ó. Peraí, peraí. Aqui não tem saída, eu acho, Zang. Acho que vem até aqui pra trazer esse baú. Por baixo? Será que? Ah, é. Realmente, a gente não tem como ir pro outro lado, não. É. Pelo menos com o baú. Que está trancado, tenho certeza. O miserável está trancado. Ah, cara. Sacanagem isso daí, velho. Acho que ninguém consegue chegar aqui. Além dele. Oh, eu estou pegando bastante plantinha, que é aquelas plantinhas de malaco, não sei o que. Oh, Orquídea Manacalense. Tem algum personagem de algum lugar que usa isso, não usa? É, velho. Ele tem de poção, provavelmente, veneno. Olha, eu quero tentar abrir o atalho ali. Deixa ver se ele pula. Não, ele não acha, não. Então deixa, vamos pra árvore lá. Eu falei que o Matheus está... Depois você pega... É, só com o voar mesmo. Voar, pele de... É, patas de aranha, alguma coisa parecida. Ah, não. Ele consegue aqui, ó. Boa. Sabia que o Matheus ia conseguir o atalho. Ou não? É, pelo jeito não. Pelo jeito sim. Hoje não, hoje sim. Escalou, velho, escalou. Caralho. Nossa, velho. Claramente você peinou muito. Com certeza você peinou muito. Aí você abre a porta e ele cai pra lá embaixo. Aí você abre a porta e ela abre pra cá. Ué? Que isso? Tá, porra. Não fui eu? Cara, eu tinha uma armadilha de zang. Eu vi, mano. O que foi isso? Nossa. Ô, tem uma porta aqui, ó. Acho que não tem como fazer nada dessa porta aí. Análise. Ó, tem. Ih, rapaz. A Meg esperando a gente a mais. Não, não, não. Volta, volta, volta. Aparição das terras áridas. Não, aqui acho que... Vamos dar um tempo pra ver. A gente tem arma mágica, a gente mata essa porra. Calma, calma. Vamos descansar antes que eu tomei uns danos. Que descansar, rapaz. A vida não é assim, não. Então vamos bater nela, vem pra cá. Gaste das terras áridas. Calma aí, calma, 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 calma. Guest. Calma aí. Ela tá valendo. Ele vinha o teu urso, cara. Ué? Sumiu ali uns caras. Eu imagino, foi castado. Ah, nem fudendo. Tô colando o jogo. Eu não acredito. Eu não acredito. É um... Goaz, hein? É. Tá. Tem um cara que brilha azul ali, Zang. Eu não... Assim. Boa. Pra gente ver o que eles fazem, né? Nada melhor do que criar... Duas distrações. Não chama de distração, cara. Assim é feio. Tá. Ué? Dois pedaços de carne ali. Ah, tá de boa. Tá de boa. Eles fazem o caminho deles, né? E tem uma criatura preta ali agora, Zang. Tem uma azul, tem uma preta. Eu não vi a preta, então ela tava escura. O que disse taxista? O que disse taxista é fã. E aí, torno inimigo? O que você vai fazer, azulzinho? Tá longe desse cara. Tá aqui, ó. Acho que não é esse, não. É, pô. Ah, não. Não é, não. Ih, cai. Esse cara deve estar pra cá. Deve ser o Big Boss, eu acho. Acho que é aquele mesmo que a gente brigou na tumba do escaravel, lá. Lembra que tinha um desses? O motogareiro fantasma aí? Não, porque a gente não tem nenhuma informação dele. Ih, o cara voa! Ah, é uma aparição, né? Faz sentido. Ó o raio. Não, ufa, eu pensei que ele foi ali, atacar ele, um raio aqui e dar pra gente, eu acho. Isso não é tão bom assim. Tá, eu não consigo andar e bater, vou ter que andar aqui e bater nesse cara aqui, ó. Sim, meu lobo é gordinho. Mô! Mô! Ah, meia pau. A gente tá explorando aqui só, Felipe. Não é condicionado demais, não. Aí esbarrou nesse bicho aqui. Também na missão das griades. Ah, sim. Claramente as griades estão pra cá, né? Sim. Mas, como a Maggie falou pra ir lá um guerreiro, por que não primeiro matar zumbis? Exatamente. Ó, galera da Cone, cara. Minha vez. Uuuuh. Tá, eu não consigo passar em lugar nenhum, você quer me só... Conjurar raiozinhos. Tá, talvez a gente use isso daqui. Magia geminada. Isso daqui, nível 3, magia 4. Conjurar. Ah, não. É isso daqui. Nível 3. Geminada. Aqui e aqui. Ikatabum. Fiu! Pou, pou. Um sucesso modesto. Amor, é que sucesso. Pô, pra trás, né? Que vai que... Eu conheço magias, né? Vai que ele dá uma explosão, um kachabum. Não dá pra passar, né, Zang? Dá, mas... Eu não quero deixar meu urso ali de... De alvo, pra eu ser stunada com 27 de vida. Esses bicho... Aparentemente... Bom, a gente vê o quanto que eles... Olha o meu lobo pegando o bicho no ar. O que ele caiu? O que ele tirou menos um e não caiu? Como? Foi menos um, teste de força. Ele deve estar com mais de voar. Os lobo fazendo filhinho de... Como é que o espirito cai, Zang? Falei. Eu não sei, cara. Eu achei bem legal esse espirito aqui, com esse... Essa aparição. Olha, ele para de torcer pros inimigos. Ué, eu achei bonito. Esse fica... Agora eu vou conhecer o terror dos streamers. O gato mexer no seu computador. Eu não tenho gato, mas... Já vi o que aconteceu com muita gente, ó. Aquele cara não faz nada, pelo jeito. Esse daí... Podia atacar um raio na gente de alguma coisa, né? Ele tem ganha da vida, é isso que ele faz. 23 de vida, cara. O Matheus não passa, cara. Velho, aqui tá falando que o Matheus não leva ataque de oportunidade. Se você contornar o bicho, você não leva. Boa. É, aparentemente, você tem que trocar de arma. Oh, nem. A conclusão só dá metade de dama. O que eu vou fazer aqui na minha vida, filho? Bate. É só bater. Boa. Será que ele sabe bater? Cara, aqui eu vou acertar todo mundo. Aqui. Vou acertar todo mundo. Que desgraça dessas magias, velho. Estava com a cortante, toquei pro Mario, porque é claramente um esqueleto. Mas é um esqueleto armadurado, né? Ele tem um... Ele é... Tem uma puta de uma armadura. Ah, eu posso usar aqui, ó. Conjurar magia. Conjurar isso aqui. Nível 2. Ah, que caceta, velho. Vou jogar magia. Esta daqui. Nível 2. Ah, eu não tenho... Aí é F, hein. Vou aproveitar e vou tentar matar esse cara daqui então só. Oh. Keep him coming. Não, Mag, mas ele tem armadura, né? Um esqueleto levar uma porrada de um malho até vai levar bastante dano. Agora um esqueleto com armadura levar uma porrada... Um esqueleto mágico com armadura levar uma porrada de malho? Sei lá. Mas eu concordo contigo. Se eu fosse escolher uma arma pra lutar, eu procuraria um malho também. Ah, eu não tenho nada. Historicamente, armaduras levam um dano com armas contundentes. Sim. Por isso que a massa estrela, ela era muito forte, né? É. Vai lá, o cara atira uma, aí fica aí voando. Sacanade. Mas ele não cai, ele é um espírito, zan. Tem que cair, é. É um parque espírito cair, ele vai vir pra onde? Mas ele dá dano mágico, louco. Mas ele vai cair pra onde? Ele vai ficar de quatro no ar? Caraca, 40% de dano necrônico. Tá, tem que matar esse bicho aqui, hein. Juro, né? Não sou um especialista, mas... Toma, bicho do demônio. Vai ser mais difícil que as dredes, esse cara aqui. Sim. Tem que matar ele com urgência. Ah, aí você tira dois. Eu falei, né, zan. Eu tenho que aprender a ficar quieto. Essa é a sua urgência. Ficar quieto? Porra, tomei uma invertida de zan agora. Caralho, zan. Você vai falar, tem que ser urgente matar esse cara aqui, ele vai lá, tira dois. Aham, foi. Logo depois que eu falei que eu tenho que ficar quieto. Não, foi logo depois que eu tira dois. Não, tá bom, zan. Eu vou ficar calado agora. É foda. É, também acho bem foda. Humilhado. Não adianta dar risadinha, não. Ninguém tá dando risada aqui, não, zan. O meu lobo tá. Pou. Minha plateia. Ah, nem a pau, cara. É, o lobo deu risada aí, a da magia. Vamos ficar quieto. Vamos lá, urso. É agora, hein. É isso que eu preciso fazer, né, zan. Fica quieto. Vlau. Aprende aí, olha como é urso. Ó, agora caiu. Viu? Ele é um fantasma. O que você tem que dizer agora sobre sua teoria? Porque ele é um fantasma morto. Mas quando o fantasma morre, ele cai? Você já viu um fantasma morrendo? Não, mas também nunca vi um vivo. Já viu um fantasma ficando de quatro no meio do ar? Também não. Então. Refogado. Aê, boa. Bora, vai, lobinha. Tem espaço pra todo mundo. Criatura demoníaca. Querem matar a magia. That's a lot of damage. A magia falou que ela tem medo das dedos. Ah, fracassado. Eu vi um bárbaro com medo. Achei fácil. Nem levei dano. Você levou danos ainda? Eu não. Eu também não. Tá de boa, que bem. Magnésio, furote, armadura de couro. Tomara que essas armaduras sejam mágicas. Eu tô sem armadura de couro. Cara, tem como... Tem muito lugar pra gente ir ainda, hein? Uhum. As lantinhas ainda. Aqui é o final do mapa, velho. Na direita? É. Tá. Aham. Ah, mas tem coisa pra... Na verdade não. É só um pixel que não dava pra andar. Ah, dá pra vir aqui também. A mag caiu na armadilha. Ah, tem uma armadilha aqui, time. Como é que a gente passa por essa armadilha aqui? Caralho que eu tô mexendo com uma pedra aqui Vou mandar o Matheus Vai lá Matheus Tá, agora todo mundo... Ih! Vocês tão caindo tudo ainda mesmo Tinha um monte de armadilha aqui Zang Essa é minha PT Não temos alguém que desarme armadilhas? Vamos desarmar pra fracassada É verdade Bom trabalho! Ih cara Ih rapaz, não sai, sai daí Que que é isso? Algo me disse que tem magia aqui Tá, tá, vamos com calma Algo me diz que a Meg tá com 16 de vida Fazer um descanso rápido pra encher a vida Não tem lugar pra fazer descanso logo aqui não Mas tem que chegar juntinho aí Tá, calma Aqui tem como vir pra cá ainda Reunião aqui ó, reunião, reunião E aí Isso foi algo Espetáculo, hein Que espetáculo Pronto Pronto, descanse É só clicar no solar? É Facinho, hein 200 dados de vida também Ó Tem um negócio pra descer aqui Pra vir pra cá Que a gente já podia ir, na verdade Acho que agora é... Você tá indo aonde Zang? Eu quero ver a cabana aqui, velho Então vamos ver a cabana Claramente eu prefiro matar a igreja do que essa cabana demoníaca Mas como é que sabe o que é demoníaca? É azul, antes de ouvir uma história que tem demoníaca azul Faz sentido Interaja... Ah não, calma Ah, pode interagir eu acho É verdade Tzint, é verdade Tzint... Tzint é azul Refutado Posso falar? Calma aí, calma aí Deixa eu salvar o jogo antes de dar bosta Pronto, vai lá, fala aí Ih, morreu Ué? Ah tá Acho que é marrom igual aquele templo lá Pra gente descobrir Ah, eu sou o capitão Caça as bruxas Cara, a gente é a Inquisição Espanhola? Ninguém espera a Inquisição Espanhola Conversa gravada Conversa gravada Que conversa? É caso você não tenha precisado de ser na cadeira Não é possível abrir a porta Você viu que isso aqui acendeu quando você passou? Uhum Agora que eu fui perceber Bagua é louco Ah, pegamos a missão de virar a Inquisição Espanhola E agora acho que nós não temos como fugir dessa árvore Ih, caralho Pareceu um bicho do Warhammer aqui atrás Ih, amigo Ih, deu um... Olha o ídolo renegado aqui do Warhammer Ah, calma aí, calma aí time Que aqui deu um... Deu um chabuzinho aqui, hein Foi nesse momento que a PT sabia que havia cometido um erro Foi nesse momento que a PT sabia que havia cometido um erro Hahahaha Sim Não toque em cabanas brilhantes na floresta Aparentemente é perigoso É, então... E eu acho Assim, eu acho que se o Mateus for pra cima desse bicho aqui ele vai apanhar Você tá pensando em em pra cima dele? Sim Precisa pensar? Vai, rapaz Ah tá Eu pensei que eu estava fazendo alguma coisa errada Que guerreiro, porra Não, vai que ele quisesse ficar atacando... Flash Ah Ele faz barulho de madeira Fez barulho de robô pra mim Ah, lembra aquele negócio de constructo que a gente tem em algum lugar? É, a Meg que tem Meg? Acho que nós temos um... Constructo elemental, com certeza ele é um dos dois Nossa, a Meg tá lá atrás Top Sempre tá na frente do lugar Tá lá na Borana cabana Tava, tava querendo ela virar bruxa Gente, que é ruim hein Hoje não O Mateus ficou lentinho Ah, ele tá do lado do bicho aí Que que dá uma condição de lento Perde metade velocidade, dois e se A, teste de destreza Perde metade velocidade, dois e se A, teste de destreza Máxima de uma ação ou bônus de ação sem reação. Máximo de um ataque por turno. Aí... A lentidão acertou. Desviar. Ué? Reduzi, mas não desviei. Aí é F. É só reduzir, desviar. Cara, esse cavaleiro tem 60 de vida, hein? Ih! O barulhinho dos ossos, clac. Aí é complicado, hein, velho. Amigos, tem uma má notícia pra gente. Qual que foi a má notícia? A má notícia é que eu tô sem invocação. Top. Altamente preparada. Mago, arqueiro, arqueiro, arqueiro. Mas tá 100% preparado toda vez, é chato. Sim. Bom, você eu posso preparar, mas você pode escalar ali, então não treparei nada. O que eu posso fazer é acertar esse amiguinho aí. Ah, esse pega. Mas por que que não pega? O alvo não é do tipo adequado. Tem um tipo adequado? Ah, cadê? Faz uma vida de uma criatura e se esvair. Talvez ele não seja vivo? Pode ser. Talvez funcione uma magia minha chamada banimento. Se bem que ele é um constructo. Ele não vai ser banido, né? Eu não chegaria perto desse bicho, mas nem a palca. Acho que ele tirou. Não. Não tirou lentidão? Não. Ah, mentira. A sauração menor é pra... Remover condição negativa. Remove uma ocorrência aleatória das seguintes condições. Tem cegueira, doença, paralisia... Ah, eu não li o final. Era apenas... Era só ler. Que maravilha. Vamos sair de perto desses caras aqui que podem bater, né? Conjurar. O que que eu posso conjurar? Confusão. Faz uma criatura se comportar de maneira confusa e caótica, podendo levar ela a atacar seus próprios aliados. Ahn... No começo... Será que isso aqui serve nele? Sei lá. Se ele está fora do alcance. Tá. É uma... É uma bolinha, na verdade. A gente pode criar confusão em área. Não leu as entrelinhas. Foi neste momento que Zang vendeu a própria casa. Exatamente. Tá, calma aí. Eu tenho outra coisa que eu tenho pra fazer. Eu tenho confusão e tenho banimento. Mas eu não ia usar nele, Mag. Banimento. É... A criatura é removida do jogo pela duração da magia, a menos que a magia seja interrompida antes. Se a magia não for interrompida até o fim, a criatura é devolvida à sua origem permanentemente, caso seja estroplonar, como celestiais, inferos e elementais. Banir uma criatura de volta. Eu acho que ele não é banido, né? Mas ele é elemental, não? Ó, dá pra dar alvo nele. É uma magia de rompá. Tente aí, cara. Vai fundo. Tente aí. É assim que ele descobre o que funciona. Talvez... Subidão... Subiu! Pokebola, vai! Tá, eu só não posso levar dano agora, né? É, tem que ficar concentrado. Subiu! E aí? Ó lá, a criatura tá presinha lá, tá vendo? É, tá vendo? Aí sim. Uh... Quase... Foi legal pegar essa magia de banimento. Será que lhe rola um teste por rodada? Banimento. A criatura é removido do jogo pela adoração de magia, menos que a magia seja interrompida antes. A magia não foi interrompida, peraí. Não, isso acontece interrompido, Heurinho. Aparentemente. Ok. Ó, eu tô lento, cara. Não dá pra andar não, velho. Ou seja... Corta pro começo da live, Matu. Eu vou jogar essa besta fora. Porque eu vou usar essa besta. O Matheus, ele mandou... O esqueleto sangrar. Raí de ela é ruim, hein? É, tá nove rodadas de duração. Uhum. Meio que sai fazendo o Cooper na madeira. Ela tá pescando ali, ó. Vai chegar aqui e a luta acabou. Ela vai chegar aqui e eu vou cancelar o banimento só pra jogar o bicho em cima dela. Cadê esse cara que tem 60 de vida? É o cavaleiro que tá ali? Ah, é o que caiu, é verdade. Foi esplendido. Ah, é o cavaleiro que tá ali. E ouvindo o treino da Gamora. É aquilo lá que é o Chirrupe? Pum! Pum! Na bundinha! Você gostou melhor! Agora fica duvida. Se a gente não matar esse bicho, ele for banido. A gente fica sem loot dele? Provavelmente. Importante que por enquanto a DM baniu. Só porque as duas são verdes? Não, cara. É porque a Gamora é literalmente a atriz pintada de verde. Enquanto a Chirrupe não é só a atriz pintada de verde. Pelo menos não deveria ser. Enfim, pra uma série que vai ter o Hulk professor, saiu de menos. Vamos lá, ursinha. Se bem que você tá fudido aí, ursinha. 18 de vida. Vou tomar 4 com flecha ali. Sumidão! O urso metendo o pé é muito bom. Ah, eu quero ficar tordoado um turno, velho. É. A criatura banida é muito bom. Elemental está chorando no banho neste momento. Não estou mais nele. Documental chocando no banho. A gente está chorando no banho agora que escutei. Ha, ha. É muito sacanagem, po. Elemental, eu estava desde o começo do dia pensando, caraca, finalmente está chegando o meu momento Quando eles mexerem naquela cabana, eu vou aparecer e vai ser foda Aí eu vou matar todo mundo Cara, mas isso é tipo de exemplo que acontece quando você está misturando alguma coisa Você for o boss, ele está falando, esse boss vai ser foda, esse boss vai matar a PT inteira Aí a PT tira uma magia do cu e pronto, o bicho está aí banido Enquanto a gente está espancando os Minions Você coloca um monte de criatura de fogo e do nada você, o gruda vem e joga uma tempestade super, tipo chuva gigantesca torrencial É por exemplo, na MPG dela que a gente jogou do Nipo na semana passada Ele colocou um boss, que era para ser sinistro, dar dano alto e tal Só que aí eu virei uma tartaruga E a tartaruga ela tem resistência a dano E aí o boss não dá um dano nenhum Aí eu quebrei a garra do boss, porque ele tirou falha crítica do meu casco E quebrei a arma de um Minion lá também Melhor tartaruga, ele ficou putasso comigo Ficou triste, até bugou meu microfone É para ser uma cena mó pica Puta merda, hein cara Aí é complicado É que nem o episódio do RPG do Jovem Derg Então, eu estava nessa live que o Zang pegou e virou um tartaruga Uma tartaruga, sei lá Nossa, quase fiz cagada, time Quase fiz cagadona, na verdade Ele ficou mordendo o dedinho do teu boss Aí é complicado, hein Nossa, quatro dedos É, eu consegui alcançar, velho, é uma tartaruga, né E o boss não conseguiu bater Quebrou a garra Uma das, tem duas A criatura está banida Sem pressão, mas a gente tem sete rodadas para acabar essa briga Então, eu estou indo para cima desses dois esqueletos lá de cima Com o Matheus Cara, aí eu mandaria uma ideia aqui na sessão da RPG Que com certeza vocês aceitariam A gente quebraria aquela madeira embaixo ali Que ele estava E trazer o bicho de volta do banimento Boa noite Sim Aí ele ia cair no pantano e, meu Deus Ia morrer porque ele dava, ele leva dano de água E ia estar na piscininha ali Exatamente Ou pelo menos ia ficar atolado Aí a gente bate livre É que o boss dava chifrado em duas patadas Aí na primeira ele tirou falha crítica em uma das patadas Aí é complicado Melhor que ele foi O primeiro ataque do boss foi assim Foi uma falha crítica e depois um crítico, né Que ele fez dois ataques uma vez só Só que eu falei Não, não, não Se ele deu falha crítica, o segundo não acontece Primeiro vem a penalidade O cara queria passar o crítico Só porque deu crítico Você vê que absurdo Eu acho justo, eu acho justo Eu acho que o mestre que tem que saber Se o mestre falar O mestre queria aproveitar o crítico Se não fosse crítico ele nem ia falar isso O mestre tem a voz final O mestre é deus do jogo, cara É, mas o mestre aceitou depois Ele falou, né Realmente, quebrou a garra Então, abraço É que eu me empolguei E ele levou dano por ter quebrado a garra Caiu Você tá vendo as regras oficiais Falha crítica, só quer dizer que você errou automaticamente Se você bate mais 10 Deu alvo tem 9 de ser alvo Você tira 1 do dado Você é independente Se a soma deu 11 Não existe Quebra algo Eu sei que não existe Mas qual que é mais legal Você pode jogar o livro Linha por linha Sem mudar nada Amigos, pergunta Pergunta Pra vocês Acho que o bicho vai ficar banidão Você quer tirar ele agora? Eu acho que ele deve Cara, ele era com uns cruz Será que ele tem alguma coisa? Cara, você pode soltar ele Como que eu solto ele? Clica na concentração Você tá ali, ó Sable está concentrando Pra manter a magia banimento Eu posso clicar agora? Será? Sim Se tiver no seu turn Tá, não Tá no meu turno Eu vou Eu tô com medo de matar E a gente não lutar Contra esse bicho aqui Ou será que a gente vai pra cima E mata todo mundo E F Eu acho que não vai acabar o combate Enquanto ele estiver preso Ó, a Lu mandou não Pera eu chegar perto Tá, então eu não vou bater Nesse arqueiro aqui O problema é que esse arqueiro aqui Quem que Esse Tá Deixa esse cara vivo aqui Zang Pode ser? Aí não é comigo Vai ser ele sai correndo Aí você não dá o ataque Da oportunidade Não, cara Eu sou um vestido selvagem Não, você é um gruido Não mais Tá bom É, então É a mesma coisa Quando você tira 20 No dado Você pode só falar Que dobrou o dano Mas o que é mais legal Você fala Ah, dobrou o dano Ou você dá uma descrição Fodástica do seu ataque É muito mais legal Ah, você desmembrou o cara Você tirou a cabeça dele É muito mais foda É jogo de imaginação Afinal de contas Ó, Zang Ele nem te acertou E agora Cara, um turno Eu só te peço um turno Um turninho É só porque você não quer Que eu mate ele, né Cara, assim É porque eu queria Matar uma criatura desconhecida Golems São com os cruptos Olha só Eu vou ler pra você A Meg falou pra matar A Meg falou pra matar? Cara, eu acho que não vai acabar O combate Não vai subir o bicho Então vai, 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 vai Eu vou errar ainda Relaxa Claro, acabou Será que ele aparece no mesmo lugar? Cara, tomara Nossa, ó Que lobinho acrobata Tipo, acho que nós temos mais seis rodadas pra ele sumir Então eu não vou soltar Não, não é sumir É pra ele soltar Não, ele some, ó Tá escrito ali, ó Devolvida a sua origem permanentemente Então a origem dela é onde ela tava A criatura é devolvida a sua origem É, sei lá Solta ela aí, mano Solta, solta, solta Solta, solta, solta Não, o Matheus é lá atrás Solta, solta, solta Não, não vou soltar agora Solta, solta, solta Matheus é lá atrás Não, não sou influenciável É, eu lembro, é É só soltar o bicho, mano Vou soltar depois Vocês que banearam? Não é foda Esse ADM aí, hein Vocês que baneiram? Não foram vocês que baneiram, então Alô, moderação ADM Tá sem controle Cliquei errado nessa carninha Solta, solta Não consigo soltar Eu tô aqui, ó Me deixa Me deixa, cara Solta Me deixa Nossa, vai botar em cima Eu vou adorar Só que ele Ele não vai Será que ele cai? Tô pensando O que que vai acontecer? Cara, eu não sei, velho A expectativa tá alta Agora eu vou soltar Solta Morremos Não tem como, cara Clique em cima do negocinho Sumiu Voltou Conjurar Raio de Enfraquecimento Acho que vai ser uma boa Nele Release the Kraken Toma Toma Cara, agora ele é mais ágil De toda a história Sim Será que ele ataca a distância? Então, eu não vou chegar perto não Com o bursinho, velho Ah, tá Pensei que ele Celeridade Ih, rapaz Mais dois CA Imagina o quanto que ele já não tem Ah, errou? É ruim? É ruim O cara manda não é ruim Aí é complicado, hein É, ele conseguiu errar uma pedra Aqui tem várias pedras em volta, né? Felipe, ele confundiu, velho Eu fiquei confuso Eu fiquei confuso Por causa do terreno É tipo Yu-Gi-Oh! Ele tem vantagem Sim É, mimetismo Nessa habilidade dele Isso Feedback Eu tava com muito medo De 24 errar, velho Ah, tá só Feedback additional Não sei o que é Cê tá vendo isso também? Feedback additional É, tá bugado aqui Toda vez que ela acerta o dano nele Aparece feedback Não sei o que, não sei o que lá Oxi Claramente essa caricatura desconhecida Imune a dano perfurante Nossa, ainda bem que Ainda bem que o Matheus não tá 200 horas dando tiro nele Então, né? Ah, aqui ele Ele pede, né? Com ele Oh E aí Novamente E aí Ih, rapaz Você erra pedra? Mano Cara, é que eu Eu atirei no primo dele aqui, ó E aí E aí Q store 14 Matheus, o que você faz? Bate, 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 bate. Errou! Manga verde acaba com essa tortura. Isso aí de dano que você falou aí, Nicholas, serve também pro... pra CA, pra você descrever se o cara acertou ou não. O cara bateu... Caçadores de monstros. O cara bateu menos de 10 no ataque de acerto. Aliás, acertou a armadura dele e não passou defesa. Ah, o cara conseguiu bloquear. Ah, você passou por um pouquinho que seja. Ah, o cara bloqueou, mas não foi espincente. E o bicho... Olha lá, tem um bichinho ali, ó. Ih, rapaz. Vingador Espectral. O bicho morreu e te pousa. Hahahaha Por favor o que, velho? Por favor o que, velho? Dab, um espírito. Eu tô cheio das observações óbvias hoje. Eu só quero que você diga ao meu irmão... Que eu morri aqui. Quem você? Quem você era? Joson. Eu fui morto por uma dica. A dica? Eu sou curto por não dizer mais. Prega ao meu irmão Haneck. E care o Hifrid. Ele é um performer na sala de música. Eu sou curto por não dizer mais. Simples assim, né? Então tá bom, né? Chega, fala. É mestre dos marcas esse cara. O cara sumiu tão cedo que até bugou FPS mais lá. Ó. E eu não vou mentir pra vocês, mas... A gente acabou de matar um... 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 um espectro. Se esse cara ficasse de longe assim, a gente tinha matado ele também. Ah tá. Vocês pegaram o loot? Que loot? Cara, os bichos não droparam o loot. O loot ficou lá no seu banimento lá, velho. Acho que o loot deu aqui e foi pro além. Tem que ir agora? Cara, eu tô sem magias. Cê tá com medo? Eu tenho... Eu tenho uma magia de nível... Que que isso aqui é? O que que pode continuar? Vamos lá dormir. Não, eu tô... Realmente tenho uma magia de nível 4 apenas. Mas sabe o que que faz uma magia de nível 4? Eu vou banir a Gliad também. Pronto. É espinhos e banimento. Justo? Bane o espinho junto pra ficar tomando dano lá. Sim. Vai ficar sambando no espinho. Para de ir pro NPC. Vem dormir. Desgraça. Desgraça. Cara, a gente deve ficar quase upando, eu acho. Tamo de fato. Falta um quarto. Ou 25%. Qual que você prefere, Zang? O que? Um quarto ou 25% de XP? 25%. Boa. Eu vou ao banheiro rapidão enquanto a gente descansa. Não. Não. Oi, tudo bem? Você já falou não? Não. Tá, já vou então. Já volto. Acha que ele vai, eu vou também. Tchau. 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 Obrigado. 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 Oi. Oi. Zang no banheiro também. Fica notificando ele. Pronto. Pronto. Boa time. Agora a Dreads. Árvore gigante. Tem que pegar um verde dos olhos azuis. Tem que pegar um verde dos olhos azuis por favor. Pelo menos isso ele tem que ter. Não tem não mano. Chegamos inclusive no lugar. Pode deixar que eu interajo velho. Olha lá, olha lá, olha lá. Tá fugindo por quê? Fala aí. Tá correndo. A gente vai fazer um objetivo aqui meu filho. Tá correndo por quê? Ah, foi pra algum lugar. Ah não. Olha que metagame fudido velho. Não, não. Nem disfarça velho. Tá bom, então aqui ó. O Matheus do nada virou um exímio arqueiro. Justo? É foda né velho. Se fosse na minha mesa eu já tinha que ser expulso já. Virou um exímio arqueiro. Por que que apareceu uma fogueira aqui? Opa. Como você tem medo dessas Dreads se você nunca conheceu essas Dreads? Nesse save. Metagame fio. Isso é um meta jogo. Errei. Oh, matei. Aí sim. Queria chamar atenção para a primeira Dreads no turno de ações ali. O cara tem olho torto. Nossa, que horrível. Parece aquele cara do Brasil que eu esqueci o nome. Tinha um cara do Brasil com olho torto? O... Cerveron né? Sei lá o nome dele. Cerveron. Ele tem um olho pra baixo e um olho caído. E é esse cara aí mesmo. É super foda ter um olho caído em cá. 13 horas depois meu carinho chegou ali. Cadê a Rainha das Dreads? Ó, tem a Gread das Terras Áridas e tem a Rainha das Dreadas. Ah, eu já fui direto na Rainha das Dreadas. É, por isso que o Mateus olhou. Meu Deus. O Mateus olhou e falou. Cara, eu acho que ela vai aguentar lá. Então deixa eu pegar aqui a minha avó. Vou dar uma maranhara no pé dela lá. Pera aí. Eu acho justo, eu acho justo. É, lógico que eu vou fazer esse metagame fudido. Caralho. tá, cara. Você é vesgo? Mas você é vesgo ou é escrabe? As vezes meu olho esquerdo fica um pouco pra escrabe. Putz, caraca ué, que coisa. Os olhos não tem diferença. Não sei, ela passou aqui. Relaxa, ela vai ter que voltar. Mas o Vesgo é meio que a mesma coisa. Não, porque eu tenho escrabismo também. Estábica, tipo, quando tu tá olhando reto, o teu olho, tipo, ele dá uma... ele fica um pouco fora. E o Vesgo é tipo o Cervesgo. É óbvio que eu não lembro disso, Felipe. Você lembra, Harry, que quem acampava na arma e morreu? Sim. Eu não lembro disso aí, não. Não, eu lembro, mas a gente não... Você ia acampar? Você clicou pra acampar? A gente ia colocar uma fogueira ali, né? Imagina que a gente ia. Ah, mas eu não deu a opção acampar aqui. Deu a opção acampar aqui. Depois vai dar, tem certeza. Então. Eu acho que nem vai precisar, na verdade. Acho que isso daqui nível... Não, nível 2 vai... Regeminado. Só pelo teu Earthstruck voltar. Ih, não, matou a gente. Hoje não. Seja bem-vindo! Oh, oh. Show off. Spin. A Mag tá tentando argumentar aqui, ó. Discrição da missão. Passe a noite sobre a árvore. Você passou a noite sobre a árvore, Mag. Nós chegamos aqui, você correndo da noite da árvore. E você foi direto pra onde a Rainha das Guedes ia nascer. Que magia que foi essa? Conjura a magia e a gente não bate o arcanismo. Acho que é a nuvem de mosca. Cara, não sei. Eu já tinha visto essa magia. Acho que é a nuvem de mosca. Praga de inseto. É só colocar o mouse em uma delas. Isso daqui é metajogo. Pronto. Saiu. Perde a concentração de praga de insetos. Pronto. E aí, Volv, beleza? Nós estamos discutindo aqui com um possível metagamer. Que está tentando argumentar no chat. Como é possível? Para chamar as gritos precisa dormir. Mas você não dormiu. Você esperou a gente dormir pra você... Eu nunca vi se dormir sai correndo. Dormindo. Eu acho que já fui sonâmbulo. O Matheus está brilhando lá. Só nas frechas. Agora. Será? Pelo amor de Deus. Que bom que é um jogo. Simpão. Eu estou te zoando só, Mag. Não, tem que ficar puto mesmo. Tipo, você é onde você está. Com certeza você vai bater bastante nela. Olha, ela já está com metade da vida só com você. Tipo... E está meio claro que elas são meio fracas. Que você não está entendendo, minha cara, Mag. Sobre ser só um jogo. É que eu posso ter zerado a campanha. Eu tenho feito 100% do jogo. E sei todos os pacientes para derrotar todos os inimigos. Eu chego para jogar com vocês que nunca jogaram o jogo. E falo, ó. Aqui faz isso. Aqui faz isso. Aqui faz isso. Aqui faz isso. Beleza? Cadê a graça? Você já sabe que o bicho ia aparecer aí atrás. Qual que é a graça do combate? A dificuldade fica bem quebrada, né? Se for para jogar assim fica sem graça, velho. Isso não é copy. Você está jogando sozinha porque você já passou essa parte. Pode argumentar à vontade, chorar livre aí, mas eu não estou na razão. Que absurdo quebrando o metagame. Quebrando o metagame. A graça de vocês. É muito mais. É o momento que essa drede sabia que havia cometido uman. Dois lobos na cara dela. Essa daqui parece ser forte, mas acho que ela é drede de ferreira. Qual a diferença disso para o spoiler? O spoiler vai estragar a experiência de alguém que vai assistir um conteúdo. O metagame estraga a diversão do jogo. É quase a mesma coisa Porque nos dois você tá consumindo conteúdo, mas de forma diferente Mas é praticamente a mesma coisa Vou ser sincero, eu não sei nem o que essa rainha das trilhas fazia É, eu só vi uma magia dela Eu vi também uma magia, tipo E nem fez muita coisa Por exemplo, eu não me comodo com spoiler Mas eu me comodo com metagame, principalmente RPG Meio ruim mesmo Caramba, lentidão em todo mundo Que bom que ela tá do lado dela Não precisa fazer nada Vai lá, Ezimarqueiro O Matheus tá brilhando aqui Matou todo mundo Matou todo mundo Pegou o high ground Pegou o high ground E esse que era o combate difícil Foi mais difícil do fantasma Então Foi fácil na verdade, não foi não? Falei Tem que usar o de metagame pra ganhar o combate Que é muito difícil Tá, pega os loot Amor de Deus Liquid da raiz funda Narciso de sangue Ácido Fala pro Zang aí Melhor coisa é ver os coleguinhas cometer os mesmos erros que eu De forma pior, não é? Exatamente Exatamente É assim que aprende Cara, é igual quando você vai jogar Dark Souls No Dark Souls todo boss tem um método de você brigar com ele Tem um método melhor Tem um método pior Tem um método que funciona Tem um método que não funciona de nenhum Que que é mais legal Você ver o cara que nunca jogou Dark Souls Sofrer no boss Ou ele olhar no Youtube Como derrotar o boss tal E fazer exatamente a mesma estratégia Aparentemente você tem um anel magnífico adornado Por uma forma nebulosa Eita, quantas cartas que a gente diria de que veio Precisa fazer uma armadura com ela Cascas de... Casca da rainha acho que veio Nem fudendo que não veio nenhuma casca, velho Não, tá ali ó, tá com você Cabeça da rainha casca, tem uma casca Que bosta, velho Nossa, eu preciso de oito, velho Não, calma Sete Ué? Como é que uma Driad não cai uma casca de Driad? E como que a gente vai pegar mais casca de Driad? É, então Tem que ficar dormindo pra sempre aqui Vamos dormir de novo Dorme e aparece o Driad Peraí que tu sova o Driad Peraí, deixa eu ver a XP nossa Tá Ah... Na verdade dá pra ir pra frente eu acho o Zwing Não precisa dormir não O que é que sabe? Aparece Greds e Encontros Ah, entendi Eu tava aqui do lado, velho Vai que aparece mais Driad dormindo Então vamos pra caverna direto daqui Sim Entendi É, vai que toda vez que você dorme aparece uma rainha Driad Deveria Se a árvore é mágica Ela daria spawn de Griad dos eternamente? Sei lá, a guardinha dela Criação Peraí, peraí, peraí Deixa eu ver a criação aqui rapidinho Tipo, a criação antes de eu dormir Oi? Você tem que colocar pra fazer antes de dormir É porque eu terminei agora nessa dormida, entendeu? Bora Justo Tô fazendo uma porrada de poção de cura Tô com Deus Ah, tô com duas Eu li errado Peraí, deixa eu ver aqui Tô com Deus Tô com Deus é bom Porque O Matheus Está com uma varinha Que agora só que eu vi Na mão dele Ele é mago agora aparentemente Arqueiro, mago Ele tem muita flecha Muito virote Esse cara tá de sacanagem com a gente aqui É muita coisa Passar essa varinha pra mim Ele tá com uma cabeça minotaura ainda Por algum motivo Eu tô com a chave do besouro até agora? Ah, não, 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 não Calma, deixa eu passar as poções que eu não vi Ele tem uma só Poção de cura superior Meg, você tem... Pega essa de superior Na verdade eu acho que pra ele é melhor Tem alguém me clicando? Não Pra ele é melhor essa de cura superior Meg, eu vou te passar Você tem poção de cura ou arrazem? Tem uma Tem uma É suficiente pra reanimar alguém Desmaiado Pega isso daqui Meg, uma maior Uma mais forte Pega essa daqui também Pra reanimar alguém com qualquer coisa Com uma mais forte Não aparece esse de capacete de minotauro lendário não, Felipe Mas a metagrime deve saber desse capacete, certeza Mas a metagrime deve saber desse capacete, certeza Tô só vendo o inventário aqui que tá uma baguncinha só um minuto E pra essa, não é como se a gente estivesse ao vivo Ah, como eu te odeio Não é como se a gente estivesse ao vivo, seu babaca 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 Vamos, não estamos ao vivo Agora Matheus tem uma poção de cura superior Pegadas detectadas Muitas pegadas detectadas Eu acredito que não era pra gente estar aqui Ih, tem um cara morto ali Quem disse isso? Escutei barulho Tá Aranha É sim, aranhas Caralho E tem aranha aqui, tem aranha aqui, tem aranha pra caralho em todo lugar Surprise Ih, tem um troll ali Tem dois trolls E algumas aranhas Por que as aranhas são amigas dos trolls? Tá Dois trolls é um problema Pra eles Não que essa aranha abissal não seja Natura Anjo Muito bem Não importa, eu tenho duas feras invocadas, né? Exatamente Opa, será que dá pra acertar isso aqui? Será que eu faço a luz no meio aí? Calma aí, calma aí Estou fazendo traquinais Duas traquinais Mas vai dar certo Não, não derruba Não derruba Não derruba Dá pra derrubar? Dá Vai acertar eles? Vai cintilar no derruba Não, mas eu posso usar a magia agora Conjurar magia, eu posso conjurar... Isso daqui Qual que vai derrubar eles? Isso daqui não derruba liso ainda A da direita eu sei que acerta com certeza A da de cima lá eu sei Tá, essa daqui talvez acerte, hein? Tira de B se você derruba ela Mas eu acerto as duas, né? Acho que tem que ser algum truque que dê dano O meu é só de iluminar Então, o meu dá dano Vamos ver se eu acerto Faço preservado Nem ganhei a magia ainda Crazy, dano? 8 E aqui eu errei Aparentemente Olha lá, olha lá Ela não tá correndo Tá, tá Andandinho pra você, né? Ela tá meio de ponta cabeça ali, louca Vá, fera Ih, escolheu o cara errado Ih, o cara errado, o cara certo, velho Ela caiu Caiu Os bichos vão ficando fortes de acordo com o teu level? Hum? Tipo, quanto maior teu level, mais fortes os bichos ficam ou nada a ver? Não, nada a ver O cara mordeu Primoide Cara, ele dá o golpe do Zangief também Uhum Dois golpes do Zangief Mega, Atomic, Buster! Eu acho que o Mateus aguenta esse crawl ali, hein? Ele é o guerreiro, né? Eu confio Vou usar a Surtu de Ação, que acho que é uma hora apropriada Ah, aguenta, né? Eu acho que dá Caralho Caralho O deck... O deck dá menos dano que o... Então, mano Tem umas rolagens bem merda aí Tira dois no outro D12 Mas o deck desse jogo ele não multiplica, né? É um dado de dano extra Não é vezes dois direto Caralho Aranha Flickando ali Toma É uma aranha e um Sniper? É, tá com outro jeito, você é correndo? Uhum Hoje não Oh yeah, estamos de volta Se não foi que você podia andar, se transformar em andar? É, mas eu não consegui tacar ninguém de qualquer jeito Eu vou ficar aqui, mas não tem espaço para dois ursos ali A caverna é grande existência para nós dois, amigo Vou tentar matar esse daqui Senão ele vai bater e vai curar a vida Acho que ele cura no final do turno Não é batendo Então ele vai bater e vai... Justo Ah, eu vou me revelar aqui Revele-se Acho que eu não vou matar ele na real Confira É Errei 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 os dois, cara Cara, os dois deu 13 É É Complicado, hein Oh, ele... aí Caiu de novo Hummm Deve com isso Aguenta Será que você ia acertar em área? Acho que não Deve ver Ele dá um girão, né? Pô, se dá um girão, ele deve acertar todo mundo adjacente aí Bebe Você esteуже O que é? Você vai explorar no final do grupo! Espera quando forceira até o próximo A caverna é pequena, não cabe dois ursos ali, é um absurdo, não cabe dois trons nessa caverna aqui E além dos Trolls tem duzentas, ainda roubou o frag do meu urso, o urso sempre bate, 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 alguém chega e mata É complicado velho Boa depois O pulo do urso Ai, esse urzinho cara Você ainda está na luta meu amigo É, o urso não é concentrado né velho, vamos ver os ecolmeia por exemplo Não tem foco nenhum na aventura Não tem foco nenhum na aventura Boa Qual o nível que você vai, você tem mais uma, a próxima forma selvagem O próximo nível 8 Então Mega, eu falei grande porque tem a frase do velho oeste lá né, eles falam tanto quanto pequena quanto grande Essa cidade é grande demais, como é grande demais pra nós dois Toma 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 eu corra agora né Que é isso que a gente faz quando a gente é um Um cara com crazy Toma 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 Eu acho que ele escalou e pulou aqui bem brabão, né? Eu acho que ele podia ter te batido ali. Mas ele optou pra fazer show, então... Você tem eles agora! Sim. Nossa, esse vídeo é muito bom dos parkour de tal batendo. Exato. 24 de dano de fogo, cara. Essa aranha pra mim ainda tá flickando. Você também, ela tá correndo? Não, ela só tá se mexendo de vez em quando pra fazer animação idol dela. Não, pra mim ela tá correndinho. Tá, eu tô o combate inteiro escutando tec 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 tec... Dela correndo. Oxi. Uhum. Aí é foda. O Sorcerer poderia ter colocado uma luz gigantesca aí? Poderia. Poderia, mas esses nossos Sorcerer estão batendo aí, né? Os Sorcerer estão batendo foda. Acho absurdo o urso não enxergar com a caverna. Então tome. Final da batalha. Sim. Agora vocês conseguem enxergar. Enxerga? Poderia ter matado o troll. Não consegui nem bater aqui. Desculpa. Você gostou melhor. É, aparentemente eu dei um monte de vantagem pra esse troll aí. Troll não consegue se regenerar após ter fogo de dano. Justo. Desculpa. Desculpa. Eu pensei que você poderia encontrar. Exatamente. Cara, claramente a luz incomodou todo mundo na batalha. Foda. Mas é gelado bom. Agora você enxerga essas aranhas. Não enxerga o nada. Luz fora da porra. Tá reclamando. O que você fez é iluminar minha bunda ali. Sei lá. Na verdade eu não tava. Sei lá. Não tá com desvantagem? Não tá. Sei lá o que tá acontecendo. Não entendi também. Tá escrito apagado ali. Pois é. Tá com desvantagem. Tá assim ó. Olha lá. Nossa. Esse é nosso sorte. Cara, você tinha que comandar as forças na natureza. Não eu cara. Deixa pego. Vai ser da natureza. Não é um sol velho. Vai. Mas é como se fosse. Ele mexe em espinho. Planta. Bicho. Mostra uma estrela velho. Esse nosso sorte tá demais velho. É complicado. Todo mundo levando dano por causa dessa luz do cara. Totalmente jogando pro time adversário cara. Aí o bicho que tá apagado ele não ilumina velho. Aí é complicado velho. Matheus morreu pra de queda do troll ali. Sim. Alguém por favor ilumina essa criatura. Agora velho. A gente dá muito. É Mag com o imprudente ela ganha bônus. Pronto. Muito obrigado aí pelo apoio velho. De nada precisando tamo aí. Boa. Como dizia alborguete com a gazela do satanás. Desce o tom bem arrumado mesmo. História de amor. História de amor. Rapaz. Para. 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 Pode ter uma carta em um cadáver na caverna das aranhas do pantal. Leve para... Desistir na taro na cidade. Cadê a carta? Passa aí. Me passe a carta imediatamente. Não dá pra ler. Nossa que lixo. Ô. Aperta alt ai. Alguém morreu aqui ó. Tem um corpo aqui atrás também. Pendurado? Não, não, tá aqui, ó Aqui, ó Mas eu não sei como chegar ali Não tenho força Para isso, eu acho Peraí que eu acho que o Matheus consegue Escalar aqui, ó Ah, não, a Maggie foi lá Tem um aqui Esse aqui eu consigo, eu acho Ah, dá pra escalar aqui, ó De boinha, tá Licking de raiz funda Manual de criação de malho de esmagamento E malho preparado É mais um, pelo jeito Já entendi tudo aqui a história Qual que é a história? Tem duas trilhas de pegada Ou seja, aqui era o cantinho do amor deles Pode ser que seja Aí ele marcou um encontro com ela Veio aqui Foi morto por trolls Aí ela veio aqui e saiu correndo Miserável é um miserável É, isso se assaio, né, velho Zang Já pensou em entrar para a FBI? Não Deveria Deveria Não quero ficar vendo o histórico de pesquisa das pessoas Justo Ó, a luz do dia ficou lá Aqui fora também Minha magia é forte, você viu? Aqui no tamanho de forte Tem um cara para falar lá Alguém usa esse malho preparado aqui? Tem que ver que precisa da receita dele aí É, negócio de agudeza Acho que é malho mais um Foi isso que você tinha feito, talvez? É, do... Fazer o quê? Você se dando necrótico Ó, a magia usa malho Você consegue colocar... Tem que comprar o óleo da agudeza A gente tem na cidade lá, não temos? Deve vender esse cara aí Vê se não vende, Meg Essa coisa para a magia vender Que ela está vendendo tudo Mas acho que a agudeza a gente consegue... Ah, a gente está rico Não tem Não está Está bom, rico Ih, rapaz Pega as plantinhas Ih, vendeu tudo Pare com erva, Helry Ô, peraí que tinha um baú Em algum lugar que eu podia pegar Vocês lembram onde aqui era o baú? Não, porque é nos sombros que a gente já investigou no mapa Aí fica um pouco difícil Não, o que que você falou? Nos sombros que a gente já conseguiu investigar no mapa Vai deveria subir Pois então Precisa de reputação para comprar o óleo? Acho que na cidade tem loja que vende lá Sempre precisa de reputação Tá, peraí que eu estou tentando achar Onde que tinha aquele baú Você lembra, Meg? Onde é que era? Aquele baú que você falou lá Depois pega um voo? É um lugar que tinha um puta crampo para ir Posso falar com o Comédia aqui? Peraí, peraí Vou aproveitar que eu não usei magia Caralho, eu posso soltar A mácula no NPC 8 de dano Será que ele briga com a gente? Acho que sim, né? Aqui, ó Achei Eu vou lá correndo Cara, faz o seguinte Corre lá Será que eu consigo chegar? O voo dura quanto tempo? 10 minutos Vou voar aqui Seria uma pena se eu falasse com o NPC agora Olha Uma escala de 1 a 10 Se acompanhar Você acha que seria? Cara, seria meio cristinho É isso daqui sim, ó Meg Calma que eu vou ver isso daqui Que isso daqui acho que tá fechado Meu chapéu Você tá indo, né? Tô só acompanhando aqui A gente já não tinha ido nisso? A gente foi nisso Não sei se esse daqui a gente foi Você trancou esse já, pô É verdade Esse daqui tá Qual que é? Clica de novo, Meg Voe, rapaz Voe, voe Rápido Tem 10 minutos Tá de boa Com essa pose aí Não parece que você tá voando rápido Por que eu não Por que eu não entro aqui Por cima? E aí? Por que? Eu pergunto Tem como Boa, hein, mano O Messi não deixa Barreira mágica Verdade Clica de novo Manual de criação de peles do andarilho E crônica de alguma coisa Deixa eu ver se eu não consigo aqui Vir aqui minha zangue Peraí que aqui deu pra andar Não dá, velho Os caras não iam dar esse mole Não é preciso Ué, realmente Mas tá aberto Fora que se você entrar e eu voar acabar Você tá preso para sempre Eternamente Pode falar com o bicho Agora eu preciso chegar aqui Ah, você tá de sacanagem comigo, hein Tô surdo Caralho O caralho O miserável O miserável O dryads É, nós temos a cabeça da Criança Você sabe Eu compraria esse trophy por um bom preço Pelo menos que você tenha outro uso para ela Hummm Será que vende? Eu não tô nem aí pra isso aí, mano Pode ficar Ok, deal Obrigado Agora você paga da porra Ih, pô Nossa, nossa, nossa Ih Olha lá, olha lá É, tá ok Tô convencido Obrigado, né Prazer em fazer negócio, amigo Calma aí, calma aí Tem muita coisa nova aqui Calma, deixa eu usar esse trem aqui também Rubi de sangue vendendo na cidade, que eu lembro Fazer esse machado do grande do fio cortante Nova opção Armadura de peles de alguma coisa Armadura do andarilho Machado de batalha Machado de batalha do fio cortante Vambora a cidade Vou parar a meia noite Dá pra comprar um negócio da Gudeza aqui, ó Compra agora, Meg Não tem como? Deixa eu comprar aqui Que bagulho da Gudeza? Pra fazer o machado dela É qual machado? Ó, peraí Nossa, tem um monte de coisa aqui, ó Manual de criação do vestido do Carvalho Primitivo Malho do destridor Eu vou comprar todas essas coisas aqui Comprou, a gente tá rico, velho Tá rico, a maneira da vida Sua pontuação de constituição Passa a ser 19 Ah, o cara vende rubi de sangue, você comprou? E esse cara daqui? É Tem o rubi de sangue, mas eu não consigo clicar nele Bolseira com joias Não achei o rubi de sangue, não Tá lá pra baixo Fragmento... ele vende um monte de fragmento aqui, cara Parece que tá bloqueado por causa de relação Mas quando tá bloqueado por causa de relação Tem um símbolo de bloqueio, assim E não tá no rubi Eu não consigo, não Tá, peraí Vamos ler todas essas coisas daqui Ah, a Meg já comprou Tá, vamos ler tudo isso daqui Pra ver o que a gente pode comprar daqui, né Ó, diamante A gente tem diamante Casca da Rainha das Griades Olá, zangue, armadura deduída Então eu coloquei pra fazer o machado Você pode fazer a armadura deduída pra mim? Rubi de sangue, gema da perdição Valinha da mácula Braceletes da tor... Nossa, tem muita coisa legal aqui, pelo jeito, hein Passa a armadura para mim, por favor Peraí, eu preciso cancelar e fazer aqui Eu mandei fazer O problema é que você não quer tocar no chão, Harry Ó, tenho as vestes Qual que você quer fazer, zangue? A segunda ali A segunda não dá pra fazer Veste do Carvalho Primitivo Ah, tá 2 ICA pra eficiência e natureza Você vai usar ela mesmo? Tua armadura não é melhor do que isso? Me dá 11 Essa daqui dá Define pra 11 É, a CA definida em 13 11 mais 2 Você ganha mais 2 CA mesmo, né? Uhum Boa Você de outro roubei pra fazer o Mario Destruidor e o cara não vem? Eu sei que tá na cidade Meu Deus, eu fiquei pelada Ai, caralho, o cara tirou minha roupa, velho Pra fazer uma armadura Vim relatar um abuso aqui O cara simplesmente me estripou, velho O que é isso, cara? Zang, acontece Acontece, cara Acontece Calma, eu tô com vergonha agora Vamos salvar, amigos? Tá frio desse e o cara faz isso comigo Acho que deu um bom avanço, né? Olha, a gente começou aqui e terminou aqui, eu não sei É Tá frio desse e o cara faz isso comigo